Olá! Olá, boa tarde a todos e a todas, né? É com muita satisfação, alegria, emoção que a gente está aqui nesse momento, né? Recebendo pessoas tão especiais em nossas vidas, né? Professora Maria Elane Kostdorf, professor Vitor Kostdorf. A gente tem uma história longa, né? De muito aprendizado, né? De trocas, né? Tivemos o prazer de dividir espaços de discussão, de aula, né? Então, assim, a gente deve muito a esses nossos mestres, né? Que trabalham há anos com a configuração urbana, a questão da forma urbana, da sociedade, relação da sociedade com a forma, com o espaço, né? Então, é com muita alegria que a gente vai iniciar com essa aula magna, né? Na disciplina de projeto de urbanismo, né? Que essa disciplina é da FAO, né? No sétimo semestre, projeto de urbanismo 1. E no passado, a professora Maria Elane ocupava, né? Esse espaço dessa disciplina. Então, ela deixa um legado pra gente, né? De anos, né? De experiência. Enfim, Maria Elane Kosdorf e Gunther Kosdorf são arquitetos e urbanistas, professores aposentados da FAO Iribê, na qual ingressaram em 1974. Ambos são mestres em planejamento urbano e com pós-graduações na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde Gunther foi professor assistente durante seis anos. Maria Elane iniciou sua graduação na URSS, né? No Rio Grande do Sul, mas continuou até sua conclusão na UFRJ. Gunther graduou-se na Universidade de La República, em Monte Bidel. Ambos participaram da pesquisa Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização, de Impul, desde o início de 1998. Quando aposentados, eles elaboraram projetos pedagógicos para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo de duas instituições de ensino superior em Brasília e ESPLAN e Unieuro. A Unieuro, que eu fiz parte, a professora Natália também, né? Somos do grupo de professores que tivemos a honra de fazer parte dessa equipe, né? Junto à coordenação dos dois. Hoje, eu acho que, acredito que uns dez professores passaram por essa formação que estão na FAU-NB. Bom, e neles, lecionaram por vários anos. Gunther os coordenou até seus credenciamentos no MEC. Gunther coordenou muitos planos urbanísticos para diversas firmas, em sua maioria na Topocard. Vamos lançar, em 2017, editado pelo Frederico Rosa, né? Holanda, né? O querido Holanda. Brasília, o livro Ensaio sobre o Desempenho Morfológico dos Lugares. Então, eu vou passar a palavra, né? Muita emoção para esses dois queridos. E eles vão explicar como é que vai ser a dinâmica, né? A aula está dividida em três partes. E aí, eles vão explicar como é que eles dividiram essas partes. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada, Elisa. Nós agradecemos. Emocionados também. Sim, nós dividimos em três partes, alternando. Uma primeira parte é sobre a teoria e prática e dimensional da arquitetura do urbanismo, que fica com o Gunther, que inicia. Depois eu entro focando na questão das dimensões. E depois o Gunther volta com uma série de apêndices, fechando e deixando espaço aí para as nossas conversas. Bom, então, boa tarde. A gente vai conversar sobre, inclusive, inicialmente estava colocado sobre uma teoria dimensional. Depois, quando a gente ficou sabendo que tem alunos de ascensão, a gente, obviamente, falou que deveria falar sobre a prática também. Então, basicamente, digamos, é uma conversa. A Elisa é muito generosa, colocando isso como uma aula magna, pelo santo amor de Deus. Não é uma aula, não é uma palestra. É uma conversa. Eu montei toda uma série de textos ao longo da minha prática docente, e todos eles se chamam conversa sobre, não é? Isso eu acho que deixa a coisa um pouquinho mais leve, enfim, menos formal. Eu acho que assim é que deve ser, não é? A troca de conhecimentos. A gente não conhece muito bem, aliás, não conhece. Os alunos, portanto, mostraram que o que vai ser colocado é uma novidade. Ou vocês já estão careca de saber e em uma dessas, vão se aborrecer, digamos. Ver, digamos, uma série de coisas que vocês já estão, já conhecem. Portanto, enfim, é uma coisa de ir acertando no andar da carruagem. Vamos ver como a gente se sai, digamos. Qualquer forma, a ideia é despertar, porque a gente, nesse tempo, não tem condições de escutar, nem chegar perto, vamos tentar despertar, assim, um pouco a curiosidade, em aprofundar, digamos, uma série de coisas nas quais a gente acredita. E, portanto, destacar, digamos, alguns pontos, e citar algumas fontes, nas quais vocês podem aprofundar, o que a gente está colocando. A gente parte, pode passar o primeiro slide? Pode, é, de uma tese inicial, que é uma angústia. Enfim, que a gente teve, inclusive, quando chegou lá da Alemanha, mas que, obviamente, encontrou e compartilhou com os colegas, em relação ao ensino e à prática profissional, em um estado tremendamente pré-paradigmático, e que a gente chegou à conclusão de que se devia, basicamente, mas não exclusivamente, a não ter nessa, ou não compartilhar necessariamente o conceito da arquitetura, e tampouco compartilhar, menos ainda, não é? Um conceito, é uma ideia sobre qual deveria ser o processo de projetação. E, em função dessas coisas, a gente, a parte, em um certo momento, a gente e colegas se juntaram para trabalhar em uma pesquisa institucional, que para a UNB era, naquela época, estou falando, 25 anos atrás. Na época, era relativamente original, que ter um grupo de professores trabalhando, digamos, em um mesmo tema. Não é? E aí tem uma série de hipóteses, esse é o hábito com o qual a gente vai trabalhar. Pode passar, digamos, o próximo slide. E, obviamente, isso, inclusive, é uma espécie de apresentação. A gente vai trabalhar com uma série de conceitos, não é? Da arquitetura como situação relacional, como situação dimensional, para trabalhar o conceito do lugar, como relação de pessoas em espaços, e a gente vai qualificar isso como lugares, e vai trabalhar com a forma do espaço e desenvolver, digamos, uma série de conceitos, não é? que quer dizer, em alguns momentos, mais ainda, quando vocês trabalharem, estudarem o livro, que é mais ou menos uma, de alguma forma, um testamento profissional da gente, onde a gente juntou, digamos, com uma experiência de 30, 40 anos, vocês podem achar que aquilo é um pandemônio, de atributos, correlações, tabelas, critérios, e não sei quantas outras coisas mais, e a gente está com uma certa apreensão de que, em vez de estimular, que é o que eu coloquei como objetivo inicial, vocês se sientam até desestimulados, porque é uma enxurrada, digamos, é, princípio, informações transformadas em conhecimento, que, enfim, como é, eu adivinei um legado, é, que vocês podem, podem até se perguntar, o que é que estou fazendo aqui, porque que eu não escolhi odontologia, essas coisas, mas, enfim, é, depois eu vou mudar o discurso para um discurso otimista, não é, quer dizer, é, tem uma coisa que preciso esclarecer de início, que o processo de aprendizado é bastante diferente do processo de trabalho profissional, processo de aprendizado tem que ser, lamentavelmente, extremamente trabalhoso e fatigante, não é, que a gente incorpora uma série de coisas e pode levar, inclusive, a situação de desconforto, a gente sempre fala que uma situação semelhante àquela do que aprender a dirigir ou aprender a dançar, que vocês devem ter passado, aprenderem a dirigir, eu pelo menos me lembro, inclusive, apesar de eu ter agora saído lá, quanto, 50, 60 anos, aquelas coisas, vou engatilhar a primeira marcha, agora solto o acelerador, vou soltando em que marcha estou, aonde, o espelho, cuidado a esquerda e todas aquelas coisas, e pensar em tudo isso simultaneamente me deixava esgotado, a cada aula eu saia esgotado, mas, obviamente, chega um certo momento que você domina tanto, digamos, todas essas coisas simultâneas, que você coloca o piloto automático e toca a barca, não é? Então, é isso, depois, enfim, de conhecer, de estudar, você treina e você aplica e, em princípio, continua sendo trabalhoso na prática profissional, mas, chega um certo momento em pó, é das coisas mais prazerosas que existem, não é? E, eu acho que tem algum mérito toda essa parafernalha que eu falei, estou falando parafernalha em um sentido caricato, não é? É, 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 é uma, é uma tremenda segurança, não sei se vocês também passaram, por isso, eu também passei, também não sei quantos anos tem, não é? que o pânico da folha em branco, não sei se vocês têm esse pânico da folha em branco, a folha da, é o pânico da tela azul no computador, que hoje em dia não se desenha mais com lápis, hoje em dia todo computador, não é? Mas, mas é aquelas coisas, quer dizer, hoje em dia, ou nos últimos tempos, hoje em dia não faço mais, mas nos últimos tempos, trabalho profissional, eu pedia para me dar uma folha em branco e essas coisas, um projeto, porque estava, está entendendo, para mim era, era, passou a ser, nos últimos 20 anos, as coisas mais prazerosas, projetar, mais urbanismo e menos edifício, no meu caso, mas enfim, está certo? bom, então não perca realmente o entusiasmo, porque vale a pena, vale a pena, é das coisas mais, mais criativas e prazerosas que existe de você trabalhar com espaços, trabalhar com gente. Bom, próximo slide. vocês têm que ajudar a controlar um pouquinho o tempo, eu espero dedicar 35 minutos essa primeira parte, não é? Então, ponto de partida, essa é a visão do mundo adotada, tem muitas visões, não é? Mas, obviamente, para esse âmbito que nos interessa, a gente entende do mundo como uma relação de espaço com sociedades, portanto, de lugares, pode passar. E por que que é uma relação umbilical que eu falei? Porque não existe, nesse âmbito com o qual a gente trabalha, espaço que não seja com a presença do ser humano, das sociedades, e também não é aceitável, não é imaginável que existam sociedades humanas sem existir um certo espaço, certo? Então, é aquela relação umbilical, sociedade, espaço e ambiente, por isso que a gente chama isso, esse trecho, digamos, do mundo como uma situação relacional, um lugar, um lugar, pode passar, bom, então, é uma situação relacionada, quando se a estuda, se a conhece, se a descreve, se a explica, e é um, de certa forma, uma coisa, um objeto, quando a gente intervém em ela, enquanto arquitetos, a gente não intervém nos lugares, mas intervém na parte espacial dos lugares, isso é importante, não obstante isso, quando a gente estuda, estuda o lugar, mas a gente não mexe com as pessoas, essas são outras profissões, a gente não faz planos ou projetos para melhorar a situação econômica das pessoas, ou motivar elas para tomarem a vacina da Covid, enfim, não é esse o objetivo, nós mexemos no espaço para essa situação ser confortável e satisfatória, como vamos ver daqui a pouco, tá bom? vamos em frente, mais um, então é isso, você quer dizer essa manchete, os arquitetos estudam e conhecem os lugares, projetam permanência e transformações espaciais constituentes deles, e o que é importante, a gente obviamente não vai conversar sobre isso, mas são os únicos profissionais com essa atribuição legal e nilal, inilenar, portanto, quando os engenheiros vêm, a gente está brigando com os engenheiros, você sabe, mas quando os engenheiros vêm e dizem que eles também têm essa atribuição, eu escrevi pareceres extremamente agressivos em relação a pareceres que os engenheiros fizeram defendendo, digamos, essa atribuição, eles não fazem arquitetura, podem até fazer prédios, que é um pouquinho o escapismo que eles estão usando, mas arquitetura e prédios pelo santo amor de Deus são duas coisas secularmente distantes. A próxima, por favor. Onde entra arquitetura em tudo isso? Está certo? Então, essa relação entre espaço e sociedade, se diz que é uma relação de usufruito. atribuição, então, as pessoas dentro desses espaços desenvolvem toda a série de atividades. E aí tem uma lista aí, obviamente, que não vou ler, vocês sabem ler, então, mas que vá, desde dar banho no cachorro, como é falho, até tomar a vacina da Covid, dormir, se alimentar, está entendendo? Participar de conversas, enfim, todo esse tipo de coisa. Para vocês terem uma certa ideia, uma dessas vocês já conhecem, por isso eu falo, o governo do Distrito Federal tem uma tabela de classificação de usos de atividades urbanas e rurais, que esse decreto não sei quanto, não sei quanto, que está aí, não é? E todas essas atividades e exceção transcorrem em espaços. Não pode ser diferente, está certo? a próxima, por favor. E esse é um extrato de uma média, média folha dessa tabela, está certo? Então, inclusive, ela está em armazenamento de graus de café, armazenamento de garrafas de vinho, e todas essas atividades têm requisitos espaciais diferentes. É diferente você armazenar graus de café e armazenar garrafas obviamente diferentes. E todo meio caricato que colocam, mas é para realmente provocar, dar banho a cachorros, sei lá, todas essas coisas, não é? São requisitos diferentes, está certo? bem, se vocês quiserem dar uma olhada, não sei quantas páginas são, acho que são 50, com 3 mil atividades possíveis, urbanas e rurais, portanto, em tese, teoricamente, possíveis objetos do arquiteto nesses estudos dos lugares, até rurais, mas, enfim, se vocês quiserem lá no fim, a gente disputa, mas, para mim, atividades rurais são objetos da arquitetura também. A próxima, por favor. Bom, e isso que está colocado aí, quer dizer, em princípio, todas essas atividades têm requisitos diferentes em relação, digamos, aos passos que pretendem abrigar, que pretendem abrigar essas atividades. E aí tem uma notinha só de curiosidade que sempre foi assim e não sei se continua sendo, mas, obviamente, a partir de um certo momento, nos anos, sei lá quando, 1940, 50, 60, apareceu a ideia da chamada polio-multifuncionalidade, quer dizer, toda uma corrente filosófica qual o Mies van der Rohe era, pelo menos, um dos defesores, que em função da velocidade enorme, isso no século, continua sendo agora, no século passado passou a ser assim, uma certa paranoia, como as atividades, e é verdade, não é? Variavam e mudavam e não sei quantas coisas mais, e a famosa inércia dos espaços, que realmente, o objetivo devia ser de que ter projetar e construir espaços que servem para a maior grande quantidade possível de atividades. Próximo, por favor. Bom, e aquilo, quero dizer, o desenvolvimento da atividade nos espaços pode ser satisfatória e tudo bem, ou pode ser insatisfatória, não é? então, aí tem, por exemplo, em relação àquela listagem de atividades colocadas, então, é para jogar basquete, não dá, porque o vôlei, então, a bola, bate no teto, lá no ginásio, portanto, você não pode jogar bem, e o cachorro, quando toma banho, molha, sei lá, o carro do vizinho, que fica, enfim, todas essas coisas, então, tem toda uma listagem aí de, de situações insatisfatórias, o próximo, por favor, que exige, não é? Que exige ou que tem essa expectativa de tentar, através de intervenções ou ações, mudar essa situação, não é? Para transformar uma situação insatisfatória, satisfatória, nessa relação, não é? de usufruto dos espaços, e existem várias possibilidades, uma famosa saia hierro, que é ver, mexe aqui para ver o que dá, que é muito mais comum do que vocês imaginam, não é? Até, inclusive, na arquitetura, não é? Então, tem um certo projeto, mexe para cima, mexe para baixo, para ver como é que fica, pô, pô, ficou legal, pronto, ninguém sabe a função de que é que é? E outra, é uma preparação dessas ações, intervenções, não é? Através dessa atitude clássica do planejamento, no caso, inclusive, do arquiteto, também é planejamento, no caso, enfim, de objetos um pouquinho mais restritos, um projeto, certo? Então, a Maria Leine vai desenvolver isso um pouco mais, um pouco melhor. Vamos em frente. Alô, próximo, alô. Natália, tô indo aqui, peraí, acho que passou demais. Tá pica, mas aqui está, agora, sim. Estava no 12, volta pro 13. Isso. Bom, todo arquiteto, enquanto profissional, recebe realmente da sociedade essa atribuição de lavar projetos para, por um lado, preservar espaços que têm um bom desempenho e aí entra toda a preocupação patrimonial, quer dizer, é indiscutível que qualquer espaço, prédio com valor patrimonial é cultural, sim. É necessário, digamos, a sua preservação ou novos espaços para novas atividades que aparecem nessa famosa espiral de novas atividades ou de mudanças ou reformar espaços para adequar seu desempenho a requisitos ou expectativas. Podemos ir em frente. Bom, então, em princípio, o arquiteto não projeta espaço para ver o que dá, quer dizer, não é ensaio e erro. O arquiteto projeta espaço para satisfazer expectativas que as sociedades, e aí quais, não é? Explicita para ela. E aí, também, a gente não vai desenvolver, mas é uma questão, sobretudo, pessoal de extensão, depois a Mariana também acho que vai desenvolver, um pouquinho, não é? para que conjunto de expectativas dessas sociedades o arquiteto vai desenvolver que espaços. E isso, meus caros, lamentavelmente, exige um posicionamento político, não no sentido partidário, político, no sentido de conduta político. vamos em frente. E aí, aquela dúvida, existem expectativas mais consensuais, Mariana vai desenvolver um pouquinho, acho, não é? Expectativas que seriam até universais, um pouco naquela base, sei lá, da ergonomia, não é? Isso é parte do pressuposto. Eu não sei muito bem se é isso, sabe? Melhor, não é? Os seres humanos são mais ou menos parecidos, ou iguais, entre 1,60m e 1,80m. Não existe ser humano com 3,20m. Não é? Enfim, todos olham e todos têm olhos e não sei o que das coisas, mas é impossível, realmente, que eles tenham expectativas semelhantes, não é? Então, parece consensual que os espaços precisam funcionar, entre aspas, porque esse conceito de função é extremamente polêmico, do ponto de vista de uma ergonomia e cumprir com certas coisas. O famoso Neufer, na sua época, tentava uma espécie de manual que tentava registrar, digamos, as expectativas mais consensuais. Muitos colegas não acham necessário teorizar sobre a questão funcional. Quando a gente foi para... eu fui para a Alemanha, a primeira coisa que eu fiquei surpreendente, eu me formei em Montevideo, a Lisa colocou, onde realmente a formação era muito semelhante a essa que a gente tem, não é? Quero dizer, parte do seu presuposto, como você usa, usufrua esses espaços, um pouco de bom senso, você sabe, mais ou menos, a distância que você precisa, essas coisas, o tamanho. Só que a dimensão funcionar não é só o tamanho, em todos os lugares. Aí que está o problema. E quando eu fui para a Alemanha, a primeira coisa que me chamou a atenção é uma disciplina que se raralda e mandava, não é? Que tratava... Não me lembro bem qual era o nome, justamente essas questões. Então, o tema era a saúde, então, se eu verificava aí todas aquelas coisas, o fluxo médico, cliente, paciente, espera, vacina da Covid, não sei quantas coisas mais, e demandas, e sacionalidades, e todas as coisas que, não sei se a Maria Leine... Enfim, toda coisa realmente exige e merece priorização e isso que a gente fez numa pesquisa que a Lisa citou rapidinho. O próximo, por favor. Também em relação, digamos, a um certo conforto ambiental. E aí existe, inclusive, quem estuda isso um pouquinho, pode formalizar as causas por que isso ocorreu, não só no Brasil, mas no mundo, mas esse assunto de conforto ambiental é uma tradição extremamente consolidada e, portanto, existe realmente, digamos, toda uma série de especulações teóricas em relação a como é que isso funciona, ventilação ou não ventilação. Hoje em dia tem, inclusive, modelos extremamente sofisticados, complicados, que você tem condições realmente de avaliar com extrema precisão o espaço que você está projetando em relação ao conforto ambiental. Próximo. Próximo. Já estou chegando ao fim. Aí ao lado, Maurício Ingel, não, Maurício não, Maurílio Ingel, que foi, que foi, que foi, ministro de educação do governo Figueiredo, não é? Foram lá que se consolidaram aí uma série de diretrizes e aí aparece isso que está colocado aí, não é? De conteúdos necessários, conhecimento necessário que o arquiteto deveria dominar. E no parágrafo 8 do artigo 4º diz, em conforto ambiental está compreendido o sentido das condições ou estudo das condições térmicas, acústicas, lumínicas, energéticas, como um dos condicionantes da forma e da organização do espaço. Um. Eu não sou muito, muito experiente na língua portuguesa e essas coisas, mas quando alguém me diz como um, espero que no parágrafo seguinte apareça outros. Os dois. Pelo menos dois. Mas não aparece. E aí, próximo, por favor, a ideia de que... Eu me formei um pouco assim, portanto, estou pisando uns caras em ninguém. Um pouco de má sorte hoje nas experiências um pouquinho mais enxutas, digamos, da formação profissional. Então, o pessoal, vou fazer uma caricatura outra vez, não é? O pessoal mexa uns retângulos aí no plano de uma série de áreas com certas dimensões e organiza essas coisas para que funcione e organiza essas coisas para que a ventilação e a insolação e não sei quantas coisas mais se levantam as paredes e botam um telhado e fim. Eureka! Abemos arquitetura. Certo? Bom, próximo. Mais três minutos e estou aí. Próxima. e então a partir de 1985 que aparece essa pesquisa desenvolvida dos professores da FAU-NB da qual participamos e obviamente a primeira pergunta desses professores vocês têm que imaginar professores com interesses não só de conforto ambiental mas angustiados porque acham que tem outras frentes e outras coisas a própria dimensão funcionar não pode ser uma tabela quando se fala programa e necessidades e se faz uma listinha de áreas que não é só esse que se juntam para ver se não tem mais expectativas e tem mais expectativas tem uma expectativa as pessoas se orientarem nesses espaços e se encontrarem espontaneamente assim que o Roberto Carlos tenha que aparecer para encher lá esplanar os ministérios ou não ser Corpus Christi espontaneamente se encontrem e gostem digamos das coisas e se identifiquem e curtam enfim e desenvolveu toda uma série dessas expectativas tentou sistematizar essas expectativas mas não sei se pelo menos tão relevante quanto isso tentar aprofundar formalizar correlações entre essas expectativas que a gente sistematizou e no caso foram seis ou sete depois a gente conversa sobre isso e os atributos morfológicos dos espaços relevantes a essas expectativas isso foi trabalho de 15 anos está certo a próxima por favor então é isso em relação àquela que aquela 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 visão do mundo inicial não é expectativa não é de sociedade e espaço e meio ambiente isso de pé embaixo a gente cortou uma fatia não é toda a sociedade não são todos não é todos são as a correlação entre as expectativas sociais e os atributos da forma física do espaço essa correlação que a gente aprofundou e essa fatia que tecnicamente a gente atropessou em algum momento com aquela definição do Havaiano que estava no segundo slide que disse todo plano grau direção seção no qual se possa efetuar a investigação realizar uma ação independentemente do resto então esse assunto expectativas da sociedade atributos da forma física do espaço é uma dimensão dessa visão do mundo por isso que a gente chamou de dimensão e que de hoje depois a gente conversa tantas tantas porque por que dimensão olha 25 anos atrás era uma palavra que ninguém conhecia então o pessoal depois os caras estão inventando a roda mas depois a gente conversa sobre isso próximo por favor próximo então a dimensão é isso a dimensão formaliza uma correlação entre expectativa da sociedade e atributos da forma física do espaço quais descrevem e explicam porque o espaço é como é no momento em que eu tenho formalizado essa correlação eu posso explicar porque que um certo espaço agrega espontaneamente pessoas enquanto outros espaços não só afastam quer dizer desincentivam entendendo as pessoas a se encontrar neles isso existe tem explicações obviamente óbvia mas isso existe uma explicação morfológica e uma dessas dimensões aprofundou e desenvolveu é a última não então como é essa correlação tem condições de explicar porque que o espaço é como é e é usufruído como é nessa dimensão se encontra o embrião de uma teoria que por isso se chama teoria dimensional entendida como enunciado descritivo explicações de situações de lugares e portanto digamos a que a arquitetura além de ter como objeto uma revelação ter como objeto situações relacionais tem a partir dessa conclusão tem como objeto situações dimensionais agora sim foi o último bom então é isso é isso aí situações dimensionais certo bom esses slides que vocês guardam estão no lugar errado é a primeira página do que da lei de plano diretor de parnaíba que eu vou retomar lá depois a Maria fala bom mas ele está o gancho certo então são essas dimensões que a Maria vai falar com a Maria faz tempo gente a gente está aqui se deliciando com professores do Brasil todos que passaram com vocês assim com saudade daquela época éramos muito felizes e sabíamos eu quero ressaltar a presença das outras professoras porque na hora que eu apresentei eu nem falei da nossa disciplina aqui está presente a professora Vânia Loureiro que é da disciplina projeto de urbanismo ela está com a filhotinha então às vezes ela ainda está de licença mas fez questão de vir aqui quem sabe ela traz a Madalena para a gente ver e a professora Natália lembramos que é a cria desse grupo né tá aí filhotinha primeiro semestre da sim aprendi muito com os dois muito graças foi formada aí né enfim vamos dar então prosseguimento a segunda parte Maria Elane ah eu tenho que agradecer a nossa monitora sem ela nada disso não é possível a Luana porque eles é que sabem né trabalhar a Luana é a nossa super monitora bolsista de extensão ela que domina tudo aqui sem ela não seria possível agradecemos sim posso então pronto falou estamos escutando eu não falo atual sim se tiver difícil vocês me alertem a gente vai aprofundar aprofundar não agora a gente vai focar como uma introdução no que no que nós trabalhamos como dimensões morfológicas dos lugares não é uma das possibilidades eu aí já vou pegar um gancho nas colocações do Hunter que não estão aqui nos slides que é a questão das dimensões quantas são né depois ele vai retomar também no final para enfatizar melhor isso e também vai desmistificar mas agora só foram dois spoilers aí do fim do filme fiquem todos para as emoções finais mas o gancho que eu queria é o seguinte é que me parece que o que foi colocado até agora da questão relacional da consciência de que se tem é de que os lugares nos afetam e nos afetam de formas diferentes dependendo de uma série de expectativas que pessoas tem gente tem gente sempre teve enquanto for gente enquanto não desmaterializar será as imateriais não conhecemos mas as expectativas materiais por simplesmente nos sentirmos melhor nos lugares por simplesmente sermos felizes nos lugares eu ouvi uma crítica em mim não vou dizer o nome do autor mas quando eu falar talvez um de vocês conhecem sobre arquitetura hostil falando do que? das pedras colocadas embaixo dos viadutos em São Paulo como esculturas ou como impedimentos a permanência e muitos dizerem ah é porque queriam que as pessoas dormissem lá os moradores de rua não não é pessoas não devem dormir fora de casa casa é o lugar onde a gente dorme casa, hotel, moradia pensam o que a gente queira mas um lugar decente não um lugar com expectativas bioclimáticas péssimas de conforto ambiental que a gente está falando não é se varia ao sabor do clima e outras que tais e outras juntas não vou discutir isso e aí nesse conceito de arquitetura hostil eu fiquei muito envergonhada como arquiteta e como professora de arquitetura como pensadora que como a nossa arquitetura consegue ser tão hostil aí eu gostaria de deixar aí um convite para que a gente pensasse e se esforçasse em fazer uma arquitetura gentil onde as pessoas sentem bem quando a gente fala de expectativas sociais eu acho que são expectativas que são tem um leque muito grande delas tem uma quantidade diferentemente observada por vários tanto teóricos eu me lembro de Vitrúvio quando falava em firme transformou em penústras ele estava falando de três expectativas sociais o que importa é beleza solidez das construções e conforto nelas ou então o Salivano que falava que era o que funcionar 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 dizendo que é a questão das atividades que tem que ter operacionalidade ponto era assim início do século XX e por aí a forma mas de qualquer forma vamos lá para as correlações e vamos ver que o Monserjé foi apenas um gancho para emendar e insistir na questão das dimensões o que a gente vai ver são seis dimensões só por quê? porque essas seis são aquelas que nós trabalhamos e consolidamos durante desde 1985 até o final do século XX quando saímos da pau e continuamos trabalhando com elas e exercitando etc, etc e se tem colegas que trabalham com mais e se tem outros que trabalham com menos o Monserjé vai retomar outro spoiler aí nossa daqui a pouco está um trailer na terceira parte tá? pode passar o próximo por favor tá aí o nosso isso não está no livro olha de 2017 para cá essa pandemia já nos deixou com a cabeça virada então acho que a gente vai dizer não não é mais nada não não é mais nada os pilares estão lá as ligas também mas aqui vocês veem que ela está um pouquinho abraçada né então a questão de está mais enfatizada a questão dimensional a ideia é que essa linhadinha vermelha e volta até as dimensões se eu mexer o mouse aqui aparece aí para vocês aparece sim uma mãozinha então isso aqui é para enfatizar que é uma relação isso é a dimensão o que ela relaciona vontades quereres desejos sonhos expectativas com certos atributos dos lugares tá nessas questões nossas nossas seis estão aqui cadê as expectativas a gente não quer sentir frio nem calor a gente quer escutar bem a gente quer ter uma boa qualidade do ar a gente quer conforto hidrotérmico bioclimático no fundo isso aqui tudo é conforto viu a gente quer ficar confortável em diversos âmbitos tá certo a interação social né aquela expectativa de que a gente tenha isso é tão inerente ao ser humano eu acho que nem ao ser humano eu diria aos seres vivos já que também os vegetais vivem em comunidades gente não é então eu acho eu tô aí decolando eu faço muito perigo você tem que me cortar senão é o abuso do tempo não é quer dizer mas todo ser humano é um ser social o social vem de sócio então ele se associa naturalmente é claro que tem os seus as suas exceções e aí geralmente se fala em certas patologias como por exemplo a sociofobia tem um filme lindo chamado o enigma de Caspar Hauser é um filme alemão já com uma certa data que faz uma uma metáfora muito bonita sobre a questão da sociabilidade eu recomendo a todos fortemente adoramos o cinema econômicas e financeiras gente os espaços custam dinheiro não dinheiro apenas para produzir ou eles custam outras coisas na época de troca e onde se tem esse tipo de sistema econômico você troca por troca pele de animal pelo osso do animal para eu fazer os pilares da camana lá no no que é no paleolítico superior pronto tá então custam e esses custos nós vamos ver eles são custos tanto para produzir quanto para manter os lugares vamos ver se depois ah extensivas artísticas simbólicas o nome que a gente quiser dar que é uma das emoções que está lá num outro âmbito viu olha lá o conforto trigotérmico ele está muito no âmbito de corpo de físico de pele a questão artística simbólica expressiva está no âmbito emocional nitidamente nós nos emocionamos com beleza ou com feiura com significados com símbolos com recordações com evocações essa é a dimensão onde a gente trabalha essas questões todas as questões educativas as questões de memória memória do indivíduo que não é separado da memória social de jeito nenhum em função de que nós nos desenvolvemos do processo de socialização funcionais e operativas que eu odeio estes nomes para mim ela já teria mudando de nome faz tempo se chamaria dimensão ergonômica de boas que é aquela que o corpo físico não quer cansar tá o corpo físico quando realiza uma quantidade imensa de atividades desde aquelas deitar levantar se mexer para cá lava cachorro faz não sei o que não é só o espaço para que eu consiga reoperacionar essa atividade não fazer a operação é que eu não me canse gente a linha física do menor esforço é uma realidade a gente não merece ficar com uma arquitetura que canse orientação e identificação essa é a outra que a gente mudou de novo de de âmbito a gente está lá nas emoções de novo tá aqui a gente traz as ditas cujas nessa ordem porque é a ordem alfabética a gente quer dar um recado com isso de que não existe em princípio em tese o arquiteto não pode ter proibido proíbe terminantemente que tenha uma preferência tudo bem ele pode até se especializar olha eu vou aprofundar nessa nessa e nessa mas pelo amor de Deus quando der um risco lembre que o seu risco não é inocente que ele está mexendo não numa só que é a sua favorita mas ele pode estar mexendo em ambas se quiser arriscar arrisque mas isso é uma opção que você vai ter de ser amado ou desamado pelas futuras pessoas que viverem nos lugares que você projetou quando os construírem essa opção pessoal né bom mas a gente poderia fazer um outro agrupamento dimensional conforme aonde elas atingem eu manentravelmente não tenho nesse esqueminha aqui que era por digamos assim por âmbito dos seres ou por âmbito das pessoas tá quando elas estão mais no âmbito físico quando elas estão mais no âmbito emocional quando elas se localizam mais no âmbito social internacional quando elas se desenvolvem se localizam mais no âmbito eu diria pragmático para as financeiras eu não acho outro termo para ela porque eu realmente essa questão de grana me incomoda tanto viu não é a dimensão que me incomoda eu gosto muito dela inclusive mas eu não tenho um nome melhor para ela onde que ela nos atinge e lógico que isso tudo está interagindo no livro lá aquele em toda pesquisa nós trabalhamos também com as macroestruturais que seriam algo de síntese disso tudo que nós ao termos esses tipos de expectativas temos sempre também relações com o meio natural eu não estou falando com o meio físico estou falando com o meio natural natural da natureza que a gente está transformando e que não era meio espaço arquitetônico mas que era meio natural não era meio antrópico a gente está antropizando a gente tem responsa com eles então essa é o que a gente chamaria de dimensão macro e dimensão ecológica pode dar beleza em todas as outras seis dimensões mas se teve uma relação complicada ecológica aí a gente tem que ver a outra são as questões éticas que também perpassam essas éticas como plural mesmo quer dizer são relações entre os humanos que relações são essas que nós desenvolvemos vem desde gente ou desde não desde a ponta a gente falaria as relações de canteiro de obras por exemplo tá eu aí eu vou me reportar aí a Sérgio Ferro por exemplo e Paulo Guita por exemplo tá mas desde essas aí voltando para trás as nossas relações profissionais como é que elas se desenvolvem né e a nossa própria que tipo de ética a gente está possibilitando a gente está endereçando no desenho que a gente faz as outras essas estéticas aí vocês opa 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 peraí se não tá lá expressivo simbólico não é que a gente usa uma expressão da estética arcaica bem arcaica lá dos nossos amados filósofos gregos da Grécia clássica né tanto a Históteres quanto o Platão principalmente acreditavam que a estética não era a mera beleza tal como foi qualificada lá no século XVIII quando parte passou assim mercadoria né esses queridos lá lá dos gregos amados eles diziam que a estética era sempre a união do bom e do belo então o buraco é muitíssimo mais e mais então quando a gente fala isso qual é o abraço que está dado aqui que não está dado é o abraço de tempo essa linhazinha assim é como se fosse uma linha de tempo onde eu olho para trás e onde eu olho para frente não sei se a Liza vai me dar o puxão de orelha mas eu me parece que nós nós projetando construindo fazendo arquitetura de alguma maneira ensinando arquitetura pesquisando estamos num tempo num presente são faixas né são faixas no tempo da nossa existência como faixas e nós temos um vício enorme eu fui ensinada assim também né e eu acho que isso é uma coisa que não foi superado até hoje nós não costumamos olhar nem para trás nem para frente se nós olharmos para frente a gente vai inevitavelmente cair naquela questão do triângulo da sustentabilidade o triângulo que eu estou falando é aquele que eu aprendi com a Liza nas nossas trocas lá do relatório Grumplan nós atingimos sempre os três vértices da humanidade no final das contas eu não vou nem falar disso que aí a gente está envereda pelo estado de coisas em que estamos por não olharmos para frente ou então para olharmos uma frente que não é mais um pão as frentes do nosso né as pré-existências estão aqui no nosso passado do olhar para trás eu não ensinava e vejo as pessoas continuarem raciocinando dessa maneira isso aqui é um terreno virgem isso aqui é um terreno que não tem nada calma se for aqui no DF então vai dar uma olhada vai dar uma escabada ver quantos sítios aqui eu levo quando foram em mercados aí aqui pertinho de nós aqui em Taguatina se não tem essa pré-existência tem outras tem o planetinha vocês devem ter acompanhado talvez teve uma sériezinha curta aí da questão do patrimônio no Distrito Federal lindíssimo mostrando exatamente aí desde a pré-história me apaixonei pelos dois primeiros capítulos já achei Netflix ou Youtube não me lembro tá então na verdade eu acho que o nosso enfoque ou a nossa filosofia de ensino vamos dizer assim maneiras de ensino e maneiras de prática ela passa exatamente por essa questão dimensional abraçada abraçada por um olhar pretérito para as pré-existências de toda e qualquer situação real concreta onde a gente trabalha e o futuro daquilo como como estou garantindo as gerações vindouras não apenas o que a gente tem hoje mas muito melhor do que a gente tem hoje tá englobando todas vejam bem esse abraço abraço ele abraça tanto as dimensões quanto as superestruturais tá é o mais amplo de todos é o inerente tá certo me aluguei demais agora eu vou passar mais rápido vou passar no próximo Natália por favor mas ficou ótimo agora vai rápido 20 minutos ai o Google tá me dizendo que eu dei 20 minutos eu falei 20 minutos não, não, não não é livre 20 minutos você está me pensando aqui eu vou passar rápido porque aqui eu esquemindo tem figurinhas muitas figurinhas não vou falar de cada uma então aí as dimensões tá esquematizadas a gente faz questão nessa apresentação primeiramente de trabalhar a noção de lugar em geral portanto todo e qualquer lugar socialmente usado a gente tem desde interiores até exteriores nosso querido setor comercial sul tá é e diversas épocas para existência muito remota não é até o cotidiano até o os templos atuais tá certo as quatro sublimensões tá aí a gente define-se pode passar o próximo por favor agora vai por ordem alfabética tá certo co-presencial o que que ela vai trabalhar vai trabalhar questões lugares propícios ou restritivos sim a forma afeta incentivando possibilitando convidando a que a gente veja quem a gente não conhece quem a gente não quer ver são os encontros fortuitos não programados todos desestimulam quer dizer restringem apenas aqueles programados tá certo ela trabalha com esses são os principais conceitos tá depois eu vou falar na segunda parte melhor sobre no final vocês já vão se assustar com os quadros de atributos aí todo mundo vai embora de novo nós vemos desde a nossa essa tal que nada lá do neolítico nossas primeiras cidades que nasce junto com elas a nossa profissão segundo aí a nossa que sabemos até agora não é passando aqui pelas aldeias vaurá uma casa vaurá no nosso Brasil que ainda hoje constrói toda a arquitetura indígena algum bom que sobrou que temos ainda bastante paralelo a filhos pré-históricos e aqui nós temos outros exemplos digamos assim de onde a gente poderia extrair olha essa questão da dimensão vou abrir um parênteses aqui que deveria ter dado lá no início eu acho que é uma questão de óculos e óculos mágicos assim cada vez que a gente põe um óculos ele vai nos filtrar uma série de atributos que são específicos para aquela expectativa que a gente está considerando esse é o jogo essa é a regra o que que incide na dimensão co-presencial isso vai pode achar vai no piloto automático depois que a gente domina elas todas até lá a gente tem que suar um pouquinho tá é malhar a próxima eu fico perguntando aqui a próxima Natália por favor a próxima é a economia financeira aquela atenção não é custo-benefício no economia clássico não é custos financeiros versus benefícios sociais porque vem coisa mais cara do que hospital é investimento caríssimo mas ele tem um benefício social enorme agora uma mansão de mil metros quadrados para morar uma pessoa e meia não tem um benefício social grande vamos combinar vai os benevolentes que a gente queira ser então é custos financeiros versus benefícios sociais sempre muito mais em urbanismo onde a gente vai trabalhar o tempo inteiro com os sócios sociedades pessoas coletivos de novo mais o que nós dividimos em custos de infraestrutura e superestrutura a superestrutura que nós chamamos é a parte arquitetônica que a gente tem e as infra são as questões de passar por baixo é como assim a gente vai fazer projeto de instalações elétricas ou a gente vai fazer redes de evasão de efeitos sólidos não não mas a forma dos passos que a gente põe pode influir na quantidade de camos por exemplo que vai se utilizar ou no custo do tipo de sistemas que a gente vai utilizar de novo a forma não é inocente tem que trabalhar juntinho próximo por favor a expressiva simbólica vai observar os atributos que incidem sim pode ser absolutamente perigoso só de olhar me dá vertigem essa escada tão linda tão linda do nosso mestre não é mais me dá vertigem mas ela é bela não sei se eu ia me animar hoje em dia subir com meu joelho que não tem nem nisso com essa escada acho que não mas de qualquer forma é linda não é? então nós procuramos isso a próxima por favor tá aí a ergonômica já veio entre aspas aí que ela vai querer que o corpo não se canse é aquela das atividades né? muita que trabalhou já deu uma boa um bom trailer dela atividades 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 muitas quais são as classificações quais as coisas a gente modestamente na nossa prática principalmente na docência usa um rolzinho de atividades que não são aquela parafernária do GDF de jeito nenhum a gente não é uma chugada boa pra elas ficarem mais trabalháveis ali um dia que passa o banco principalmente tá? quais são os tipos de atributos que incidem nela? aqui a gente traz desde bancos aí do querido Maurício que está ali banco né? também em tempos pregressos todas essas atividades elas sempre foram minerentes a plantinha que está aparecendo aqui é uma plantinha dessa oca aonde a gente vê as atividades estão aqui as redes que é o lugar de dormir tá? aqui está o lugar de reunião de comer de brincar enfim de ficar menos individualizada aqui estão as armazenagens tá? junto com a entrada entendeu? ó aqui temos uma super cozinha né? cozinhas dormir cozinhas ilhas cozinhas não sei o que mais tem aqui outro saneamento funcional bem bem pregresso bem presente vou pra próxima tô consecutiva ui que nome é esse? topo quer dizer lugar septo quer dizer receber durante algum tempo eu já não sabia muito não não me perco pelo amor de Deus espaço me ajuda eu me encontrar professora que é isso? não tem o MAPS? tem tem o MAPS o que que é? não tem o que mais? o que mais? não existe voz vai perguntar como é que eu saio daqui e chegaria ali claro a gente quer mandar com tudo mas o espaço não pode deixar as pessoas enlouquecidas simplesmente eu vou tentar orientar-se quem não se perdeu da vida ainda em espaço que eu tô falando porque não se perdeu ainda se sentiu bem? não se sentiu péssimo né sofriu talvez entendeu de socorro meu Deus professora a gente tem celular a gente chama a mãe a mãe vem aqui buscar a gente não o espaço não pode fazer isso com a pessoa de novo a arquitetura tem que ser gentil tem que ter um compromisso com a gentileza e não com a hostilidade é claro como a gente falou são visões de mundo mas nós temos que saber olha isso aqui é atribuição social eu não tô fazendo pra mim ou não tô fazendo pro meu inimigo eu tô falando de uma sociedade que me adeu essa atribuição profissional então a nossa responsabilidade a gente é uma responsabilidade social através da nossa atribuição profissional ponto tá lá na constituição acho que de qualquer país né de novo os exemplinhos depois vocês se divertem olhando com calma toda essa ultralagem minha Natália por favor a operacionalização das da abordagem dimensional pra projetação em geral ela vai trabalhar sempre nesse diálogo portanto não é de que nós temos a abordagem aqui de cada uma das dimensões como o lugar é depois ele deverá satisfazer a todas elas nós entendemos o processo projetual como um resultado de uma atividade de concepção quer dizer de criar espaços socialmente utilizados e a codificação dessa é o desenho que a gente faz certo por outro lado nessa o projeto não é um simples risco como você falou que a equipe vontade que dá e que sai no topino arromático é bem verdade mas a ação projetual ela envolve procedimentos de análise de avaliação e de proposição em processos que são recorrentes o projeto não é pronto resolvi agora eu entrego não avalia por favor volta para o programa até se respondeu aquele monte de requisitos você colocou lá programa professora que programa funcional programa de necessidades é programa de necessidades sem paz bioclimáticas co-presenciais econômico financeiro específico simbólico funcional toda executiva se tiver 13 dimensões você mais três caixinhas aqui agora se a opção for por duas vai ser por duas paciência a gente não faz duas por quê? porque a gente não acredita que sejam só duas a gente acredita que sejam seis pode ser mais pode mas menos que seis acho que não dá certo não bom o projeto então é uma sequência bom portanto a criação e a avaliação sempre com as tais de codificações são as representações e aí a gente gosta muito de mão livre solta a mão solta a mão solta 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 temos tudo preliminar onde tudo se resolve tá? então não é uma capacidade desse tamanho que eu faço assim um gesto simbólico pronto é simbólico e as outras ajeita tudo nisso aí depois você dá pra máquina tá pra nós pode até terceirizar viu? depois que tiver tudo resolvido no estudo femininar o que vem depois é só pra ficar mais exato não vai resolver nada depois nem tampouco lá no projeto executivo pode crer se resolver só lá é porque alguma coisa não andou bem bateu aquela preguiça ou aquele cansaço lá na fase inicial dá mão solta e muito risco pode passar o próximo por favor isso aqui ó depois vocês olham com calminha tá? porque é praticamente o que eu falei agora só que agora aqui tá bem explicadinho pra ninguém esquecer a gente pode tatuar isso aqui inclusive que sabe pra não esquecer nunca mais pode passar o próximo por favor isso aí em geral tá? e agora que vocês vão sair correndo nós temos quadro sínteses aqui lisa esse quadro você teve aí muita responsabilidade nele lembra? esses quadros são os quadros sínteses do quê? da subdimensão categoria tá aqui e aqui nós temos quais são os atributos que incidem que tem a ver com cada uma delas não é resolvendo porosidade rugosidade ou o que mais materiais constituintes das superfícies em relação aos quatro tipos de conforto que eu vou resolver as outras dimensões não é só pra essa tá? são treze aqui certo? isso aqui eu acho que a gente tem que aprender a fazer essas correlações aprender a identificá-los então imagine um óculos aqui ó que vai só ver isso aqui não vai ver o resto então pra bioclimático vamos ver como é que está o lugar em relação a cada uma dessas coisas pode passar o próximo por favor vocês veem que está nos acompanhando sentem isso aqui pra eu não esquecer viu análise avaliação programação nós vamos fazer sempre segundo cada uma das dimensões até chegar no programa que como eu falei com bastante ênfase não é um programa de necessidade dos funcionais não funcional bioclimático ou compresencial compresencial ela está muito arrumadinha pelo professor Orlando isso aqui é uma super síntese eu sigo aqui 2002 o livro dele da tese da doutora e trabalho geralmente em aulas a gente trabalha com esse nível aqui que é o nível dos padrões espaciais depois vocês vão ver na parte de urbanismo que é que vem seguida não sei quanto tempo eu tenho mas ela ela dirá que é a parte que interessa mais a disciplina tem os outros dois níveis da vida espacial e da vida social que fazem correlações com o que se detectou aqui portanto aqui eu entre aspas já são questões mais avançadas hoje todos avançados digamos assim isso aqui é que é o cerne isso aqui é que é o osso isso aqui é o esqueleto não é? quer dizer as ilhas espaciais as relações de permeabilidade e barreiras os espaços convexos que a gente chama a complexidade a constitutividade e a axialidade são esses os atributos a gente apenas é apenas somente vamos dizer assim um emissário eu diria um emissário não muito fiel porque de forma alguma eu vou assumir responsabilidades de erro no que eu estou falando em relação a todos os especialistas que trabalharam conosco nessa pesquisa que nós mencionamos e mais a tudo que transcorreu antes durante e depois porque isso aí foi sempre sujeito a muitas provas e a gente costuma dizer que essa experiência e o produto que a gente traz é um produto coletivo na verdade onde tem não apenas os especialistas os colegas professores vai ter tanto quanto eles os nossos alunos e depois o que eles fizeram depois nessa altura do campeonato a gente já tem netos na questão profissional entendeu aqueles que foram os alunos e os que foram os alunos dos alunos etc então eu na verdade são todos eles é um produto e é um produto uma obra aberta a gente poderia dizer não é um produto em andamento pode passar próxima por favor tá ela econômico financeiro tem teirinha também tá custos de infraestrutura os custos de superestrutura isso aqui também essas caixinhas elas vão abrindo em outros elementos isso ainda é uma síntese não desesperem viu não se afobe não que nada é pra já a gente chega lá tá com calma paciência bom humor a gente vai passando e paciência com a gente mesmo a gente não aprende isso num dia nem um semestre certo assim como lamentavelmente a gente não recupera a forma física que a gente gosta em duas ou três malhadinhas tá então vamos com calma então aqui os dois grandes cursos sempre lembrando que são custos de produção e de avaliação ó desculpem de produção e de manutenção no espaço aí já vai um alerta hein cuidado geralmente só se pensa nos custos de produção os custos de manutenção são muito mais caros então em termos de trabalho que nos pede um plano que nos pede um plano dura uma gestão dura uma gestão que for de manutenção deixa de próximo que ele faz então a gente põe um asfaltinho desse tamanho que vai ter um custo baratinho em relação não vou nem falar um asfalto que eu não gosto dele vou falar um piso articular do blocrete por exemplo um piso interfermado que tem aí um desempenho bioclimático por exemplo muito melhor em termos de sustentabilidade também é muito melhor por quê? porque era um pouco mais caro de quê? de custo de produção mas o custo de manutenção é muito mais barato inclusive de redes eu tiro as peças e ponho a próxima pode passar o próximo slide por favor tá aí expressivo simbólica a gente traz geralmente a Lisa pode estranhar que eu estou trazendo só parte dela sim eu estou trabalhando aqui só com o que a gente chama as questões que são afetas ao conhecimento especializado tá eu vou falar isso bem no finalzinho que é o nosso conhecimento do arquiteto certo? então esses são os elementos que implicam não é? a gente trabalha com categorias globais categorias parciais e categorias de síntese eu não sei porque que o computador fez isso comigo e deixou isso aqui desse jeito eu gosto de espelhar mas eu não consigo espelhar ele faz isso paciência dá pra ler né? parciais e as de síntese planta e planetas verticais planos verticais o que nós temos? uma área parcelamento parcelamento etc 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 e aqui a gente exemplifica só alguns atributinhos deles vocês vão ver que essa mesma tabela vai se repetir lá na expressiva na anticonceptiva aí vocês vão dizer ué como é assim professora? é porque na verdade a gente tem experimentado muito há muito tempo e visto que ela como descrição ó eu falei descrição serve para as duas como avaliação não por quê? porque os critérios dos expressivos simbólicos são diferentes os critérios topoceptivos mas na verdade quer dizer essa descrição por enquanto serve para as duas desde que a gente mude depois a avaliação quem não viu já vou fazer uma pontezinha entre as duas viu? a topoceptiva vem lá no fim porque ela é com T né? mas vejam bem quantos lugares são belíssimos mas nos desorientam e vice-versa enquanto nós temos uma orientação mas a gente isso puxa a vida isso aqui nunca me emocionaria pela beleza tá? então essa contradição ela faz parte do processo? sim ela faz parte do processo nossa senhora agora é que a gente não vai mais fazer esse tipo de abordagem mas se acalme porque tudo se ajeita a gente faz compromissos vamos lá com o próximo Natália funcional tá aí ela ergonômica sobre tipos de atividades que nós chamamos espaços funcionais porque atividade sozinha não nos interessa nos interessa o espaço onde ela se dá então a gente tem que abordar segundo essa relação quando a gente fala por exemplo atividades que são não gosto muito de falar de dentro de casa até da cozinha cozinha ótima lugar de cozinhar é um espaço funcional que é diferente do lugar de lavar o que a gente vai cozinhar e lavar o que depois a gente utilizou então é essa relação sempre estar no fogão por exemplo estar partindo a comidinha para botar no fogão para um outro espacinho etc etc por isso a noção de espaços funcionais que vai aparecer sempre tá quantidade dos espaços funcionais aqui que vem o quântico que o Gunter reclamou da bola batendo no teto é um deles tá vendo é importante a questão de quantidade de tamanho sim lógico que é tamanhos tamanhos em termos das diversas não é só área por isso a gente fica muito incomodado quando vê programa de necessidades aí tá escrito três quartos com nove metros quadrados cada um socorro é área e as paredes e a altura e etc sabe é um quarto para pigmentos é um quarto para gigantes é o que essa altura tem que ter como é que deve ser para funcionar não mistura com bioclimático por favor tá outro óculos olha já mudamos aqui mas eu ainda passo numa loja de fantasias e compro meia dúzia de óculos e mudo a casa de razão que colocar para ver se a gente grava essa regrinha olhar diferentemente do mesmo lugar com óculos diferentes só que o ar não vai mudar tinha que ser cor da lente bom qualidade a gente chama de qualidade outros atributos da forma dos espaços como a proporção por exemplo como o volume forma ou volumente será que uma forma em pirâmide por exemplo é boa para a gente jogar basquete eu acho que não não jogo basquete mas acho que a forma em pirâmide não dá certo tá então é a forma volumétrica não é só uma questão de planos horizontais ou planos verticais sobre todo o coração e aí vem a parte de remações que na verdade ela pega isso aqui tudo complementaridade funcional o que combina com o que o que que descombina o que que é incompatível o que que deveria não dá muito certo porque aí vai dar a noção de proximidade onde eu tenho uma complementaridade por favor cozinha em lugar de comer o mais forte possível tá pra que a gente não saia lá derramando a tigela de sopa etc etc pelo caminho bom e a questão da acessibilidade pelo amor de Deus a proximidade não é a mesma coisa que a proximidade pode estar logo ali mas gente aqui e ali 100 metros em linha reta em espaço urbano eu desço subo tenho uma via larga tenho não sei o que mais entre um e outro a sensibilidade é péssima então não rola né tudo está bem destacadinho como uma outra questão funcional de novo é o corpo não se cansando o corpo tendo bem-estar ergonomia por favor ergonomia Natália a próxima e última dimensão da introdução são os mesmos atributos não vou repetir vou deixar aí depois que vocês se divertirem tá malha na polêmica etc etc tá isso aqui serve para tudo serve para um lugar pequeno interno para um lugar externo uma praça para um parque ruas feijadequeira na cidade inteira uma pressão urbana um prédio esse é o geral vamos para o particular Natália Prótimo por favor ah eu esqueci ia esquecendo dela tá vendo tá vendo como é bom ter slide olha aqui ela tá professor aí o que a gente faz com o futuro a gente vai botar no liquidificador e aí vai dar a parte de proposta sai beleza não tem as programações a síntese dimensional é o que vai me dar proposta que é aquilo que eu falei da falta de inocência do risco o risco já é uma síntese para esse risco eu tenho que olhar para os lugares de uma maneira um pouco diferente então nós colocamos uma série de categorias síntese vejam bem para onde são categorias que incidem nessas coisas tá e que a gente tem usado muito essas categorias em urbanismo mas também em projetos de edificações porque ela tem um item só para eles aqui então quando se trabalhar com edificações isso aqui vai resolver quase tudo tá lá nos elementos sem dirige a gente passa rapidinho é mesmo sistema isso aqui é a questão dos das sínteses já e gerais aí vocês vão ver opa quanta coisa boa aqui que a gente tem para urbanismo não é nas sínteses projetuais isso significa que quando eu digo os elementos são já macro parcelamento que eles são as grandes parcelas por onde a gente reparte a terra para depois ser subdividida são os quarteirões ou as quadras como a gente queira chamar não é elas tem que ter todos os outros desempenhos garantidos elas tem elas tem que ter garantidos por exemplo tamanho das macro parcelas faz muita diferença sem custos de infraestrutura então bate lá na econômica financeira muito diretamente onde mais na funcional imaginem uma quadra onde a gente ande 250 metros ou 350 metros para a gente ter uma conexão quando a gente quer virar esquina tá é muito para a gente andar para fazer a tal da conexão que não é o destino do nosso caminho tá então elas são 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 categoria síntese sim síntese que já devem ser tratadas através mediante todas as dimensões vou passar o próximo Marielane só te interrompendo os elementos de desenho urbano eles estão nessa fase a gente faz aquele manual todo desenho à mão lembra? tá no nosso site inclusive eles fazem um treinamento todo de desenho à mão e eles estão nessa fase dos elementos de desenho urbano baseado no que vocês trabalham esse esquema que bom bom saber então tá facinho não tá facinho não tá muito difícil não né agora a gente mostra a operacionalização e nós vamos mostrar essa operacionalização da abordagem para a projetação urbanística essa foi a geral agora vocês vão ver trabalhos de alunos foram os alunos do último semestre o semestre anterior do primeiro foi o último semestre que demos aula no Niel que eu e o Niel eu dava lá a disciplina equivalente a essa que vocês têm aqui também que era a disciplina que eu dava na pauta também que é a primeira disciplina específica de projeto urbanístico ainda que desse também no primeiro semestre a introdução mas eu trouxe aqui para vocês exemplos de trabalhos sabe só para a gente ver olha a gente pode fazer é possível é possível fazer essas coisas tá então o enfoque dimensional para a cidade e a sua função significa considerar as cidades ou as suas trações ou a gleba que se esteja trabalhando enfim como situações relacionais entre populações e espaços quer dizer não mudou nada como desempenhos mediante atributos morfológicos incidentes e expectativas sociais não mudou nada só que agora é a gleba é a área de trabalho como a gente chama observando como forma espacial não é do conjunto da área considerada atenção para o conjunto então não é um grande edifício mas é uma grande arquitetura é uma confusão a gente a cidade é um grande edifício não é não ela é uma grande arquitetura é assim por causa desse conceito de arquitetura com qualquer espaço com gente né e como forma espacial com explicitação dos atributos atuantes nas expectativas não mudou nada daquela regra geral tá o sol que mudou foi o a entidade arquitetônica a gente gosta de falar assim com o que a gente trabalha então agora valendo aí para a projetação urbanística tem um exemplo aqui do Hunter do plano do plano urbanístico ou do plano diretor diretor do plano diretor de Araguarina tá o PDL tá ali escrito o PDL Araguarina feito já há algum tempo aqui os próximos então vejam bem nós vamos chegando aqui ó até as propostas tá como bases mas atenção pode voltar Natália só um pouquinho volta Natália não voltou peraí voltou 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 eu que volguei aqui voltou tá isso aqui o projeto urbanístico não tem para meu gosto um projeto no processo de estudo preliminar anteprojeto projeto é e projeto executivo não tem um projeto executivo quer dizer aonde a gente chega são diretrizes pra que? pra instrumentos de legislação de uso e ocupação de solo isso aí vai virar lei mas essa lei tem que virar a partir da gente dizendo deve ser assim deve 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 o espaço o espaço depois a parte jurídica bota essa coisa sob forma de leis no sexto segundo ele vai falar um pouco sobre sobre o estatuto da cidade essa maravilha se tiver tempo de estar aflito vou acelerar então vamos lá vamos lá vou passar rapidinho tá Natália pode passar o próximo agora isso tá aí aí a dimensão bioclimática olha só análise avaliação programação é um dos atributos configuração do relevo do sol isso aqui que a gente vê aqui como é isso aqui é um repertóriozinho depois da programação por exemplo poderia ser assim olha aqui tá a setinha linkando aqui com cada um deles uns estudinhos aqui pra enriquecer o vocabulário que a gente diz aqui com palavras a gente espacializa aqui pode passar o próximo por favor bioclimática eu trouxe aqui só recertos aí em seguida articulação atitude sustentável cada um deles a gente tem feito os exercícios dessa maneira abrindo sempre pra essa se fez uma listagem expedita vamos dizer assim de alguns de alguns requisitos que seriam de se ver melhor como deveria se comportar como se comportar por exemplo aqui é da Vila Tele Brasília tá certo então como se comporta e como deveria se comportar já qual é a avaliação que se faz de escola como deveria ser e aqui alguns exemplos de repertório próximo por favor Natália o presencial mesma coisa também a Vila da Tele lá que trabalhamos sempre muito nela a dimensão com o presencial aqui se trabalhando por exemplo com espaços convexos os tamanhos dos convexos e aqui a questão de axialidade e isso aqui já chegando análise, avaliação e programação sempre tá propósito não análise, avaliação e programação que tem aqui é uma representação representações de possíveis programas por exemplo poderia ser assim por exemplo propósito sempre integrada pode ser a próxima lá no final próxima slide por favor sim aí a articulação sustentável a mesma coisa tá aqui trabalhando com a Vila Varjão é outro lugar também onde a gente tem trabalhou bastante com os alunos não é também mostrando o mesmo sistema como seria tá em termos de programação sim pode passar a próxima por favor econômico-financeira aí um exemplo volta Vila da Pele não é fazer algumas questões não é sempre chegando a análise avaliação programação com alguns exemplos de como poder ser melhor nesse item só naquele próximo por favor articulação articulação atitude sustentável a mesma coisa agora mudamos mudamos lá por Varjão um exemplo aí da Vila Varjão econômico-financeiro articulada aí atitude sustentável como como está como poderia ser próxima por favor específico simbólico aí na Vila da Telebrasília alguns atributos o análise avaliação programação não vou falar os critérios agora porque a gente não tem tempo nem dessa nem das outras mas pode fazer o próximo por favor também articulação atitude sustentável não basta dar certo por ali mas em termos sustentabilidade próxima por favor aí a funcional ergonômica aqui é uma Áries Mestre D'Armas um trechinho da Áries Mestre D'Armas não é mostrando aqui algumas sempre a questão disso aqui são dos espaços funcionais coloridinhos aqui por trás e os hachuras aqui que nós usamos é para colocar o atributo que a gente está trabalhando não é porque no caso da funcional o mapa base ele sempre tem que ter o mapinha de uso do solo tá com as atividades aí segundo a classificação que eu falei para vocês que é uma classificação enxuta pode passar a próxima por favor de novo articulação ergonômica a gente volta lá com o exemplinho do Varjão da Vila Varjão próximo por favor a 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 se a a a eu diria para vocês que elas têm desempenhos bem diferentes para todas elas, talvez um pouco melhor na Vila Marjão, mas em termos de dimensão topoceptiva e expressivo simbólico. Então, é normal, é esperado que se dêem essas contradições, que os programas vão mostrar as contradições, só na síntese dimensional é que a gente vai calibrar e decidir bater o martelo, como serão aí essas síntese. Daí já é proposta. Pode passar a próxima, entendeu? Igualmente, topoceptiva articulada a atitude sustentável. Muito rapidamente, são esses alguns exemplos que a gente gostaria de mostrar para dar em termos gerais. Vamos passar a próxima. A síntese dimensional, agora nós já trabalhamos com atributos de síntese dimensional versus sustentabilidade. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Aí está tudo, gente. Está tudo. Volta um pouquinho, Natália, por favor. Aqui nós temos, olha, são pedaços. Eu recortei o trabalho das meninas para poder mostrar, dar umas amostrazinhas aqui para vocês da proposta, que é uma proposta. Isso aqui a gente diria, pronto, acabou o projeto. Que bom. Queria chamar a atenção aqui na proposta, como é que acabou aqui? Como assim? A gente está passando por interiores. Sim, a gente faz. A gente faz porque, na verdade, eu não consigo, e nem na dimensão funcional, por exemplo, e nenhuma outra. Macroparcela é uma coisa aqui. Vai ter lotes, tamanho de lote, forma de lote. Como eu vou definir isso sem ter layout de lixo para ver se o ativício vai ter boas condições internas? Está certo? Então, embora a gente tenha lá os atributos de microparcelas, que são os lotes, eu preciso fazer um pequeno layout de lixo para ver como ficaria. Isso para cada dimensão, não é? Atenção. E, principalmente, lá na funcional, é importante na bioclimática também, as questões de insolação, ventilação e todas as outras. Não é? Quer dizer, então, por isso é que chega aqui na final, como gostava de dizer um colega nosso de equipe, a gente tem que matar, cobre e mostrar o pau. Eu tenho que dizer, cabe sim, viu? Está ventilando sim, está direitinho, sim. Pode ser desse jeito, sim, as lacroparcelas, viu? As micro vão caber aqui, etc, etc. Pode passar o próximo, por favor? Pronto. Aí o projeto está pronto, mas falta isso aqui. O que é isso aqui? Dá para ler? É uma avaliação da proposta em relação às dimensões. As cores que as meninas usaram aqui são cores que mostram onde o desempenho está bom e onde está ruim. Então, tem uma voltinha aí, não? Da proposta ao programa. Não, eu não atendi ao programa. Ou pode ser até mais, a situação existente, eu errei no programa, ixi, para aí, antes de soltar, então vamos resolver isso. Está aqui. Porque ainda dá tempo de a gente reformular a proposta. Então, por isso é que o Gunther falou que é uma situação, é uma, aliás, um movimento interativo entre criação e avaliação, criação e avaliação, criação e avaliação, que depois vai no piloto automático. A gente automaticamente vai fazendo isso. Pode passar o próximo, por favor? A gente queria fazer uma pequena... Tenho dez minutos, meninas? Tem? Sim, sim, claro. Agora, as considerações finais são as seguintes. É aqui, ó. Técnicos e populações têm dois olhares sobre a forma dos lugares. Acharam que eu ia esquecer de falar de percepção? Claro que não. Claro que não. Porque a gente acha que é uma consequência de arquitetura, trabalhar com expectativas sociais, com a situação relacional, a gente saber como pessoas veem o espaço. Isso tudo que nós vimos até agora, nessa série de slides aqui, dessa segunda parte, é o olhar do técnico. Por mais imerso que ele esteja na situação, é o olhar do técnico. E nós precisamos ter esse olhar porque nós vamos fazer diretrizes para virarem bem. E a gente é que sabe fazer essas coisas. Mas nós precisamos ter essa outra contrapartida, inclusive, para ficar mais segura. O exemplo que a gente dá aqui, eu acho que é bem significativo, da Acrópole de Atenas. Isso aqui é um desenho de observação de um artista, já do passado. Isso aqui é uma plantinha. No mesmo lugar, é a Acrópole. E olha que os gregos eram maravilhosos. Eu sou fã deles, aqueles. Porque a gente sabe que as regras de organização espacial, principalmente dos lugares, eram baseadas na percepção espacial. Elas não eram regras que passavam por uma outra representação espacial, que é aquela que só começa a vir com força no Renascimento. Na verdade, ainda, sim, no Renascimento, que dá todo o desenvolvimento aí das geometrias. E que a gente, o arquiteto, é como se ele saísse do espaço, se ele virasse anjo e só olhasse de fora. Então, esse olhar de dentro, que é o olhar no cotidiano, é o olhar do usuário, é o olhar de todo dia. Então, é ele que vai dizer que o desempenho com presencial, econômico-financeiro, etc., etc., está legal ou não. Ele nos ajuda, e nos ajudou esse tempo todo a formular todos esses requisitos técnicos, essa maneira técnica de observar o espaço. Vou passar o próximo, por favor. A gente acha que tem três estratégias, a gente foi muito improvisado, viu? Só que vem a primeira mão, quase pensando alto. Estratégias de integração entre técnicos e populações. As institucionais, por exemplo, a Constituição de 1988, nossa queridíssima Constituição cidadã, onde nós temos a lei do plano diretor que manda fazer um mínimo de audiências públicas e o estatuto da cidade, que não deixa por baixo, e a nossa gloriosa Agenda 21, acho que ela é de 2003, não tenho certeza, mas que é uma excelente, que faz isso também. As outras estratégias, as acadêmicas, e aí eu me reporto à extensão universitária oficial, elas são oficiais, elas são obrigatoriedade contratual das instituições federais do Centro Superior do Brasil, que é o Saiba, incentivos, pode ser, mas não são tão obrigatórios, mas existem, recomendações no caso, e a pós-graduação e condição pedagógica, que é a opção pessoal dos docentes, nós podemos fazer essa aproximação. Outra possibilidade são as pesquisas científicas, institucionais, por exemplo, obrigatoriedade contratual de algumas regras, que se faça pesquisa, ou informais, tem essa agência de fomento ainda, que são oficiais, ou informais, que são iniciativas aí, pessoais das pessoas, como muito bom, o governo colocou, nós tínhamos inquietações, mas nós tínhamos também um contrato de dedicação exclusiva que nos mandava fazer pesquisa, não tinha que ter escolhido outra coisa. Aí é que estava a opção pessoal. Há outros movimentos sociais organizados que a gente saúda com muito carinho, com muito entusiasmo, com muita esperança, com muita força, a gente é por aí. Que tanto os grupos formais, por exemplo, as ONGs, as associações de condôminos de moradores, principalmente os informais, como, por exemplo, associações de bairros, de moradores, tem casos aí memoráveis da Vila Paranual, quando nós chegamos aqui, a resistência da Vila Paranual, muito grande, graças a uma organização informal. A Vila Paranual, a Vila Telebrasília, nos anos 1980, resistiram a ficar da Vila Paranual, principalmente, vou me reportar, o GP Brasília, que fez o dossiê para a Unesco, ela foi recomendada como patrimônio, testemunho dos pioneiros, por causa da força da população. Porque nós perdemos 14, 14, nosso, o GT Brasília, 14 desses testemunhos que o governo não considerava importantes. Isso aí bate lá no específico simbólico, viu? Que é a dimensão da memória, da nossa memória, do não esquecimento do que somos como pessoas, como nação, como povos, como humanidade. nesses exemplinhos que eu trago aqui, que são os exemplos do plano de diretor de Parnaíba, que o Gunther vai trazer agora, em seguidinha, quando eu parar de falar. Acredito que nós fizemos um interlaçamento de todas essas questões, ou melhor, de todas essas estratégias. Nós, eu digo que eu dei uma mísera ajudadinha do plano de Parnaíba, muito local, mas que me deu muita satisfação. Pode passar o próximo, Natália? Por favor, já estou acabando, gente. Eu vou dar um exemplo aí de uma aplicação das técnicas de registro sequencial, que são as que eu, particularmente, trabalho sempre bastante com ela, técnicas de registro sequencial. Está aqui um exemplo de aplicação ao que se chamou o INCEL, que é um sistema de inventários do IPHAN e que teve, esse aqui é o experimento de Goiás. Está aqui o contraponto entre o que a gente chama o modo de conhecimento restrito, que é o nosso, o teu técnico, que é o outro que a gente chama mais o genérico. Eu tenho que falar melhor sobre essa questão das expectativas antes de me calar. Mas pode fazer o próximo, por favor? aqui mostro um pouquinho melhor como a gente trabalha isso dimensionalmente. A gente normalmente faz esse exercício, fazia esse primeiro exercício, fez lá no Unieuro, sempre com os alunos de introdução, arquitetura e urbanismo, de trabalhar a questão da percepção, só que não apenas aplicado a dimensões tradicionais, aplicações que conhecem da dimensão topoceptiva, específica, simbólica, mas a todas elas. Então, os eventos gerais, que é isso que nós chamamos de estações e campos visuais, eles são comuns a qualquer dimensão, a qualquer expectativa. O que são específicos, onde a gente põe os óculos, é para o campo de cá. No caso aqui, o campo de cá está para a topoceptiva. Se eles tivessem para a bioclimática, estaria de outra maneira, estaria coladinho dos atributos bioclimáticos. Se fosse para o funcional, coladinho dos funcionais, etc, etc. Só para dar um exemplo de como a gente trabalha de uma maneira dimensional a questão da percepção. Pode passar o próximo, né, Natália? Finalzinho. Reportando ao querido professor Francisco do Rio Pardense de Macedo, que não foi meu professor, foi um professor da URCS, da FAU-URCS, do Rio Grande do Sul, ele falava essa beleza. Um dia todos se reunirão fora de casa para a festa da vida, formas, cores e sons para o banquete da existência. Não haverá ódios, nem preconceitos, nem medo. Por enquanto, vamos preparar os espaços. Gente, o mundo pode estar feio, as coisas podem estar bastante difíceis, mas a nossa é de preparar os espaços através do projeto, através da projetação. Está certo? Sempre pensando que nós não somos sonhadores, nós somos projetistas. O projeto é uma possibilidade, ele não é uma probabilidade de que vai ficar aquilo. mas o que é também uma possibilidade e não uma probabilidade? Segundo alguns filósofos, se quiserem, depois eu revelo o nome da minha favorita de dizer, porque é uma mulher, a utopia. A utopia não é um lugar bom, inexistente e improvável, improvável sim, mas impossível não. Por isso, é venerente ao ser humano. E a gente, quando trabalha com projetos, a gente trabalha com utopia, sempre. Tá? Pra quê? Porque a gente, eu estou supondo que a gente está trabalhando, inclusive, com aquele lugar bom. É a utopia da gentileza, da arquitetura gentil, não da outra. Só esqueci de falar uma coisa em relação às dimensões e você vai me cobrar essas expectativas. Tá? Não precisa voltar para o primeiro, está todo mundo lembrando que tem expectativas. Essas expectativas são de quem? Eu falei agora também de percepção, falei do horário do usuário. Que usuário é esse? A hipótese que eu tenho trabalhado é discutível, eu estou falando no eu, só para não te implicar necessariamente em possíveis polêmicas. É que existem vários âmbitos dessas necessidades, dessas expectativas. Tanto o âmbito pessoal, eu sou uma pessoa priorenta, eu morro de filme, eu companheira calorento. Isso é muito pessoal. mas todos nós, junto com toda a humanidade, temos alguma coisa em comum, que é, abaixo e acima de certas temperaturas, a gente passa mal e vive ou morre. Então, simplesmente, a gente trabalha com faixas de expectativas. Por outro lado, quem é a nossa população de projeto? é a população que está lá hoje, agora, naquele lugar? Não. Como assim, professora, que horror? Não, para, 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 esse não é um relativo, não é só erva. porque lugares são coisas que geralmente sobreexistem. São os humanos. A não ser que a gente continue, ou melhor dizendo, veja lugares como objeto de troca e não de usufruto. Isso aí é outra escola, é outra profissão, é outra atribuição. Chamada o quê? Comércio? Sei lá como é que se chama essa profissão. A nossa, ela é comprometida com o usufruto. Até que, o próprio contrário. Por enquanto, é isso. Não é? Então, na verdade, a nossa preocupação, eu, muito mais, em trabalhar todas essas dimensões com expectativas genéricas, como grandes faixas, inclusive, na questão da ergonomia. O material ergonômico que a gente tem produzido hoje em dia não é o mesmo de Le Corbusier com o Modulor, que é baseado no metro e oitenta e três. suíço. Está certo? Não. Enfim, a ergonomia, hoje em dia, ela trabalha com faixas. E ela diz sempre que, digamos assim, reportando aí ao homem ritroviano, ao próprio Vitruvio e a Leonardo da Vinci como homem ritroviano, não apenas esse homem universal, entende? Mas as outras faixas, tem que contemplar todos. Tantos os baixinhos como eu, como os gigantes, como um dos meus gêneros, tem mais de 1,90. Está certo? Todos sofrem com essa faixa ergonômica da tal do homem ideal. Eu acho que isso já está bastante mudado. Mas eu acho que é um olhar muito mais por faixas, mas dentro, sim, de uma condição humana, digamos assim, que dentro de um período bastante longo não vai mudar tanto. Então, daí, porque aí o meu voto é pela universalidade das expectativas. Todas elas, inclusive as expressivas simbólicas, que são mais polêmicas, uma última coisa, todas as dimensões. Elas estão diferentemente trabalhadas até hoje, viu? Existem dimensões que estão muito enxutinhas, outras que estão mais precárias. Isso a gente já coloca lá no nosso livro. Quer dizer, do nosso ponto de vista, do que a gente tem disponível, nós, para trabalhar. É possível que existam trabalhos mais qualificados ou mais aprofundados, digamos assim, mais exatos em outras dimensões. Gente, eu desculpe se eu me alonguei demais. Muito obrigada. Aí eu fico por aqui. Foi ótimo. Muito bom. Eu só quero falar duas coisas importantes aqui. Primeiro, que isso foi uma escola para nós professores, eu contei, acho que quase dez professores que tivemos essa formação quando estávamos na Unieuro sobre a coordenação de vocês e vocês sempre foram muito generosos e eu me lembro que vocês me incentivaram muito a fazer extensão. Então, quando eu entro na UNB, eu já era muito extensionista, né? O escritório modelo me convidou justamente para trabalhar o Casas, né? Pela experiência de tantos projetos de extensão que a gente desenvolveu ali na Telebrasília, em Samambaia, enfim, fizemos vários projetos, vários trabalhos, né? E outra questão também, essa questão que foi muito bom você colocar aquela última parte, né? dos olhares externos, né? Das necessidades, né? Desde a parte política, a parte dos movimentos sociais, a parte da academia, dos projetos científicos, que a gente está com a lei, né? A resolução da extensão de 2018 e até o final de 2021, todas as instituições de ensino superior, seja pública ou privada, vão ter que considerar 10% dos créditos para extensão. E se os professores não começarem a fazer isso em disciplinas, a gente não dá conta, a falta em quase mil alunos, de que todos os estudantes consigam esses créditos de extensão. Então, a gente está fazendo um movimento, né? Eu fui coordenadora de extensão, não estou mais, mas fui durante um tempo, junto com a professora Vânia, tivemos apoio sempre da Natália, com as burocracias, né, Natália? E o nosso, a gente conseguiu estimular os professores da FAO a fazer uma extensão, eram cinco projetos de extensão, hoje são 20, então, assim, a gente está com, né, cada vez mais os professores têm que fazer a extensão para que os alunos consigam passar pela extensão, senão não tem jeito. Então, nós estamos fazendo dessa disciplina uma coisa experimental, de fazer extensão no polo de extensão da UNB no Recando das Emas, né, e tem o site, Luana, você pode até colocar o site para o pessoal ver, e conseguimos conseguimos um desempenho muito bom, assim, de trocas, tanto da análise técnica que vocês mencionaram, quanto também da troca de ouvir, né, o que que eles, como é que é o dia a dia deles, o que que eles fazem, o que que eles pensam, como é que é, então, foi uma troca muito boa e o resultado dos projetos foram muito bons, né, mas a gente, assim, teve que fazer, né, a Luana testemunha aqui que a Luana foi do último semestre que a gente trabalhou as seis dimensões, a gente deu uma agrupada agora por causa da questão do tempo, né, assim, Luana, você tem o quê, dois semestres, três semestres que você fez, né, o projeto de urbanismo, a gente ficou anos fazendo as seis dimensões, mas agora a gente pegou os princípios de sustentabilidade e as dimensões e uniu, né, de uma maneira que a gente conseguisse sistematizar de forma mais agrupada e passamos a ter, todas elas estão lá dentro, nós não excluímos nenhuma dimensão, mas agrupamos em quatro dimensões da sustentabilidade da forma urbana, por isso que no site já está dessa maneira, com o livro que a gente lançou, né, quando a gente, no edital do CNPq, isso em 2015, que a FAO entrou no edital do CNPq do Ministério das Cidades na época, né, de analisar os programas, os projetos Minha Casa e Minha Vida, então a gente teve que fazer, né, uma sistematização da sustentabilidade da forma urbana, então nós mexemos na minha metodologia de mestrado e na de vocês e juntamos, né, agrupamos, na verdade, mas tudo está lá, mas foi uma maneira que a gente viu de trabalhar de uma forma mais rápida, né, mais intensa com a questão da sustentabilidade urbana, então assim, só para explicar melhor como é que a gente está trabalhando hoje, mas não, não, não quer dizer que não trabalhamos lá as dimensões da forma urbana com as dimensões da morfológica, né, com as dimensões da sustentabilidade, então dessa maneira que a gente trabalhou. Enfim, vamos dar então continuidade ao segundo, ao terceiro bloco, né? Liza, eu acho que eles caíram. Mas eles voltam. É, só para a gente esperar eles voltarem. Luana, você tem que colocar o site no YouTube, não, do lado de fora, aqui dentro, acho que não aparece lá, aparece? Eu coloquei no chat do YouTube. Ah, tá, beleza. Eles falaram que às vezes a internet cai, aí deve ser pelo tempo de exposição, deve estar voltando aí. vamos aguardar um pouquinho, né? Enfim, a gente então só continuando na disciplina de projeto de urbanismo. Vânia, você quer falar alguma coisa? Você está presente aí? Estou, estou aqui, não, mas está, está maravilhoso, estou só me deliciando, escutando. Você que chegou, né, de Portugal e teve contato com essa metodologia, né? E disso que, digo sempre, que eu não largo mais, né? Para mim, eu queria ter tido uma graduação que tivesse ensinado essa metodologia. Então, para mim, eu não sei mais ensinar nem projeto do urbanismo, nem projeto do paisismo, sem falar das direções morfológicas. Olha, acho que voltaram, agora. Ótimo. Então, vamos continuar. Vamos lá, Marielane, para o terceiro bloco, então. o som, liga o som. Microfone. Estão ouvindo? Sim, muito bem. Tá bom. Então, pode passar outro slide, o próximo. Bom, e só para retomar aquele gancho que tanto eu quanto a Marielane colocamos, não é? Por que são essas seis quando o pessoal agrega mais duas? Por quê? Com que critério? Por que que tira e junta? Enfim, não se sai muito bem. Eu confesso que também eu acho que essa seria ter uma oportunidade de aprofundar e pesquisar, não é? Quando a gente fez, encontrou essas seis e trabalhou com elas. Pronto. Como eu coloquei, era mais importante aprofundar a correlação entre expectativas e atributos que ficaram realmente, digamos, te perguntando por que essas e notas. Basicamente, porque os professores que estavam aí tinham essas preocupações. Pronto. Isso por agora. Mas essa pergunta, digamos, por que sei, ela ocorre constantemente. E eu sempre respondo contando uma historinha. Essa que eu vou contar agora rapidinho, porque eu acho que o tempo se esgotou, passou, enfim, vamos ver. Eu gostaria de ouvir, inclusive. não escutou, não. Eu gostaria de ouvir os alunos, porque senão, enfim. Então, a história é a seguinte, pode passar a próxima. Eu estou, mas isso já tem 20, não sei quantos anos, 30, passeando, chegando de manhã ao NB e um dos corredores tem fixado esse cartaz. Não estou inventando. que se chamava arquitetura védica, a nova dimensão da arquitetura que eu fui fiel, que é paz. Quando eu falei, ué, mas não são só as seis que a gente está trabalhando, o que é isso? Então, se está chapativada, Maharishi, ia dar uma palestra lá no auditório, afiteatro, e eu fui lá. Muito cético para ser, até meio, inclusive, mal intencionado, vai ver que não é uma dimensão. Não pode ser, mas não é que é. tecnicamente, formalmente, isso que o pessoal, sobretudo os indianos, falam que é a dimensão védica e, tecnicamente, é a dimensão. Eles estabelecem, realmente fazem um esforço por estabelecer atributos da forma, do prédio, dos lugares, essas coisas, com uma expectativa de felicidade ou de bem-estar metabólico e emocional com relação a umas energias que, aparentemente, não, aparentemente não, de verdade, circulam assim sobre a crosta terrestre. As energias que tem os polos lá, você sabe, o polo magnético lá, não sei quantas coisas mais, e, portanto, digamos, tem umas correntes energéticas. E, teoricamente, pela dimensão védica, elas promovem ou não esse bem-estar e não sei quantas coisas mais. Eu não gostei muito dos exemplos, não é? Porque, obviamente, aí o pessoal enveredou pelas famosas energias positivas e negativas, que eu já fiquei um pé atrás, depois mostrando, inclusive, aquelas, como se chama, as aureolas, da cabeça dos seres humanos, como manchas mais azuis, que seria energia negativa, aureas, auras. É. É. e eu não assumi isso porque não acredito, está certo? Agora, e porque as poucas, eu confesso que eu fiz, mais uma vez, com má vontade, umas pesquisas para ver se isso tinha, e não encontrei, assim, uma base científica muito concreta, muito desenvolvida, e essa correlação com os atributos também se reduz não porque a porta da casa e porque, sei lá, e os dormitórios e a orientação e até as camas, enfim, essas coisas, não sei muito bem, eu não me senti à vontade, mas para aqueles que acreditam, e tem, tem muita gente que acredita, inclusive, na Unieuro, a gente tinha colegas firmemente convencidas dessas coisas, que trabalhavam com essas energias positivas e negativas, não é? Para eles, é uma obrigação se trabalharam realmente com a, o que já me chama teoria dimensional, incluir, digamos, isso, aprofundar, desenvolver, como a gente fez, trabalhar 10 anos para deixar realmente essa dimensão em condições de ser operável, essas coisas, certo? Então, isso só para relativizar, quantas dimensões são? Ué, a gente trabalha com 6, nós podemos ser 7, 5 ou 5, a dimensão védica, aí o pessoal fica sempre meio espantado, mas a coisa é por aí. Bom, apêndice 2, é, pode passar, é, 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 isso, enfim, a Maria Leine já mais ou menos apresentou, a teoria dimensional como teoria normativa, como você diz, olha, e você explica uma certa situação aqui, realmente, as pessoas não se, não se, não se agregam espontaneamente, porque as paredes são cegas, estou me referindo à dimensão, qual, a co-presencial, porque as paredes dos espaços é ruim, ou porque axialidade é verde, ou azul, enfim, vocês vão ir em algum momento aprofundando essas coisas. Eu tenho condições de inverter isso, mas é óbvio, então, se eu quero que as pessoas se agreguem espontaneamente nos espaços, eu acho que essa é uma função da arquitetura, eu sei que não posso botar espaços cegos, tem dinheiro, os espaços têm que ser convexos e não côncaus, a axialidade tem que ser vermelha, você não precisa entender essas coisas, mas esse é o tipo de raciocínio, eu uso, portanto, a atividade dimensional para projetar, como foi colocado aqui, não só para trabalhar com as categorias, mas para realmente montar os programas de necessidades como ela fez, não é? E aí tem três casos, digamos, que eu queria apresentar, não sei se pode passar, pode passar, próximo, bom, é isso que acabei de falar, pode ir em frente, mais um slide, e eu estou só agregando, e isso é meio original, a gente não falou até agora, mas está lá no livro, lá citado na página 420, sobre, não é? A Maria Laine falou que esse processo de projetação é uma sequência iterativa, não é interativa, é iterativa, sempre é um momento de criação, de invenção, eu invento, entendiando o espaço, Lúcio Costa, não é? Brasília, a cidade que inventei, eu realmente invento essa cidade, não existe antes, momentos de invenção, momentos de avaliação, a Maria Laine colocou, inclusive, não é? que é o que detona o processo de projetação, a avaliação da realidade, da situação tal como ela é, e depois a avaliação dos projetos, para ver se melhora e quanto melhora, e essas coisas, essa avaliação pode ser ordinal, como está colocado lá em cima, ou pode ser cardinal, eu posso, inclusive, fazer uma função de avaliação, onde eu faço, mais uma correlação, de atributos com juízos de valor, e eu me acostumei a trabalhar, mais cinco, menos cinco, que eu acho que operativamente é bom, não sei o que das coisas, mas como é que essas funções de avaliação se constroem, tem toda uma teoria que a gente não vai entrar agora, mas você tem condições, está entendendo, de fazer essas coisas, não é? Quer dizer, se eu consigo, meu sistema de valores ser formatado em relação à compra de uma cama, por exemplo, eu posso pegar esse meu sistema de valores formalizado dessa forma e pedir para Maria Laine ir comprar essa cama, porque ela sabe, está entendendo qual é a minha expectativa em relação à ergonometria, em relação a que mais, o expressivo simbólico, em relação aos custos e todas essas coisas. Está entendendo? Bom, vamos em frente, próximo. Alô? O pessoal está dormindo, não? Sim, não. Bom, vejam bem, eu tive aí uns anos na Alemanha, onde eu conheci a Maria Laine e casei com ela, não é? Então, e trabalhei, inclusive, na escritória, além de ser assistente, dar aulas, enfim, aquelas coisas. E a gente fez na escritória uma experiência do ano 72, quer dizer, 50 anos atrás, a gente já tinha essas preocupações. E a gente preparou um concurso, por incrível que pareça, um concurso de uma escola integrada lá na cidade de Nuremberg, e foi publicado um livro que tem essa capa aí, e aí tem 30 páginas mostrando quais são as áreas e as suas relações. Pode passar próximas, e depois em relação aos âmbitos de critério e avaliação, vejam bem que primitivo que a gente era naquela época, um âmbito de circulação, um âmbito de custos, mas mais ou menos está por aí, requisitos construtivos e de controle ambiental, gestalto, não sei, configuração, qualquer inserção do edifício no entorno. Então, veja, tem um lembro que, obviamente, a nossa proposta é 500 vezes mais sistematizar essas coisas. Mas já naquela época, a gente, para cada um desses itens, esse item P3 que trata requisito construtivo, essas coisas, em relação a uma série de sub-âmbitos, a gente tinha formalizado funções de avaliação, que era simplesmente a formatação do que o júri estaria avaliando se estivesse avaliando dos projetos. Então, antes de concurso, você comunicava aos concursantes com que critério avaliação seriam julgados. Isso não é fantástico? Próximo. Próximo slide. E aí, teve 32, 32 concursos, com candidatos e essas coisas, e de 225 pontos possíveis, quem ganhou chegou a quanto aí? O que é que diz? 186. É, 186. Então, eles sabiam a partir de que critérios seriam julgados. Eu pergunto para você nos concursos hoje, quem participou, se sabe com que critérios você vai ser julgado. Você não sabe, mas eu teria. E depende, você estuda, inclusive, o que, o que, o histórico do júri para saber se o cara é neomodernismo, posso não saber, essas coisas. Pode passar o próximo. Quer dizer, os candidatos entregaram, além do projeto, a avaliação do projeto. Portanto, você chegou, olha, quem teve mais, aquelas coisas, esse cara, a gente fez uma checagem para ver se não tinha ganado, se não tinha, é, esse mesmo ponto. É meio uma maquininha, não é? Tudo bem, mas foi construído e vamos em frente. Pronto, o próximo caso, estudo de caso 2, não, esse, eu vou pular, porque o setor comercial, sua avaliação de uma situação existente dentro daquela pesquisa que a gente fez, ela está, inclusive, registrada, na conversa de isso, nas conversas daquelas que eu faço, eu vou mandar todo esse material aí para a Lisa, portanto, vocês vão ter acesso já à dinâmica, projeto, e ao papel das dimensões nele, é uma conversa, um texto, pode passar rapidinho, onde eu estava simplificando, dentro de uma subdimensão, sub, sub subdimensão, que é o tamanho dos segmentos do sistema aviário, isso vinculado à dimensão da concepção, como é que se procede, você faz assim, faz assim, pode passar ao próximo, pode, e aí, através de uma curva, que é função da avaliação, pode passar ao próximo, está entendendo, e, volta, volta, está aí, avaliação resultante, 3.4, quer dizer, do ponto de vista topocetivo, nessa subdimensão, a avaliação foi essa, enfim, essas coisas, próximo, pode ir, bom, próximo, é, essa aí, bom, sim, aí eu vou, eu iria contar, aí, o caso da cidade de Parnaíba, mas, enfim, a Maria Leine já colocou, está no livro, lá, em algum lugar, certo, na página, não sei quanto, do livro, está toda a experiência, eu só estou mostrando aí, só para insistir, nesse nível técnico, no nível comunitário, planejamento, eu acho que para o pessoal da extensão, é super importante, e só para destacar aquela coisa, são expectativas de quem, não é, então, inclusive, é tremenda dificuldade, não sei se vocês, na extensão, tem, de você, não sei se tem contratos, ou não, pelo menos, obviamente, nesse trabalho profissional tem contratos, e, obviamente, se você afunilar expectativas com as quais trabalhar, você pode passar anos afunilando expectativas, não só da população, mas, no caso, a fotografia esquerda, dos técnicos da prefeitura, como o prefeito, está sentado lá na cabeça, pode passar rapidinho, porque, pode passar, pode passar, você depois dá uma olhada, e dá uma olhada no livro, está entendendo, simplesmente, registros, aí, expressivo simbólico, e as expectativas, quer dizer, cada uma dessas dimensões tem 10, 12, 15, 20 expectativas, por 6, são 120 expectativas, qual é o desafio encontrar um aglomerado urbano que, simultaneamente, concretiza a maior, o maior, o grande, o maior número de expectativas possíveis, todas elas com bom desempenho, não sei o que das coisas, mas, se você tiver, inclusive, isso registrado dessa forma, você mesmo, ao longo do processo da projetação, você pode falar, não, mas, aqui, o desempenho da dimensão bioclimática, não sei o que das coisas, mas, está ruim, sobretudo, sei lá, o conforto de biotérmio, a função dos ventos dominantes, o que a gente faz, e não sei o que das coisas, mais, se vai mexer. Bom, próximo slide, último, sim, bom, reflexões finais, então, aquela coisa, duas, ou três, ou quatro, depois eu quero ouvir os alunos, uma coisa, aprender toda essa, toda essa coisa, outra coisa, trabalhar com ela, depois de treinar com ela, eu posso garantir a vocês, ter dado uma certa realidade, qualquer coisa, o taquari, regularização do taquari, que é irregular, qualquer traço, entendendo, que a gente fazia, lá, no taquari, a gente sabia as implicações, funcionais, bioclimáticas, econômico-financeiras, expressivos, qualquer traço, e imediatamente sabia, não, aqui, a ventilação não vai funcionar, não, então, qual é o outro traço, e aquelas coisas, e você vai projetando, olha, com extrema transparência, quando você tem que enfrentar o nível comunitário, vida e extensão, não sei como é que vocês fazem, a coisa tem que ser transparente, com extrema transparência, você vai projetando, e vai tendo condições de explicar, por que é que você está propondo essas coisas assim, 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 e passa a ser, como eu falei de início, eu afirmo aqui, uma atividade profissional, extremamente prazerosa, certo? Maria Alain falou uma utopia, eu além de não fazer mais nada dessas coisas, eu escrevo as coisas, está certo? e eu escrevi em uma das últimas, das últimas historinhas, que eu chamo de historinhas, e das coisas o seguinte, não é? Eu gostava muito, inclusive, na minha infância, adolescente, olhar o horizonte, continua agora, quando eu peço para ir de férias, eu vou para a praia, para olhar para o horizonte, horas e horas a fim. E eu trapecei uma vez, com um escrito, Eduardo Galeano, que falava, que lá no horizonte, que ele também gostava, porque lá no horizonte, se encontravam as utopias, e ele falava o seguinte, quer dizer, o problema da utopia, que você caminha em direção a elas, e elas vão se afastando, assim como estavam afastadas a primeira vez, e ele se colocava a seguinte pergunta, então, para que que servem as utopias? Servem? Para caminhar. Acho que tem um terceiro. Pronto. Acho que tem um terceiro. Não tem um terceiro, Natalya? Pronto. Não, mas era essa. Alguns slides, antes. As conclusões. Mas era essa. Pronto, acabou. Era essas, viu? Pode falar. Não, mas acabei de falar, ué. Utopias no horizonte, estou acabando de falar. Lembrou o Galeano, né, o Gude? Enfim, mas fiquem muito à vontade ainda, com o tempo, né, porque para a gente é um prazer tê-los aqui e vai se tornar uma referência, assim, né, vocês estão muito bem acompanhados aqui pelo YouTube, professores, né, que fizeram parte desse grupo, professor Holanda aí, né, professor Jandson, Valério, Medeiros, né, Genaína, o Joey está aqui também, então, assim, e teve uma curiosidade, o Alberto, Paris também, que o nosso aluno aqui, o Arthur, né, nosso estudante aqui da disciplina Vilas Boas, falou que é neto do Márcio Vilas Boas. Ah, que maravilha, vindo pro Márcio. Olha, a gente não, não falamos especificamente nenhum nome, nome, porque é impossível, sabe, falar em um sem esquecer muitos. Ah, então, falou no Márcio, o Márcio foi do núcleo original, né, desde os termos do professor Benani, isso da Gil, seguida do Mermê do Cedul, né, o primeiro seminário de Irmã no Brasil, que o Filipe nos convidou o pé, Arquidio Bré, nesse tempo, o professor Orlando estava fazendo doutorado, com o Biel Ri, nesse vídeo, voltou e se integrou a um grupo. O professor Márcio fazia parte nessa época inicial, muita saudade dele, muita mesmo, o Arthur, ele vai dar aí, peça para mandar um beijo para o Márcio, para nós. E, Orlando? Para todos os outros queridos, todos são queridos, portanto, todos, beijo para todos, e isso, a gente realmente não é nem um pouquinho treinado para esse tipo de atividade, enfim, mas é um prazer estar aqui com você, Samir. Mas era exatamente o que a gente queria, uma coisa que vocês deixassem gravado, esse legado para a FAO, né, e tenho orgulho, né, de ter tido vocês como professores, né, sem pesquisadores, nesses anos todos, e acho que é uma referência no Brasil, fora do Brasil, nós que nos formamos com essa escola, né, e a gente até lamenta, tem muitas, muitas ainda, escolas, ou mesmo professores, que não têm contato com essa metodologia, né, com o desempenho da forma urbana, e a gente sente muito, porque associar essas expectativas sociais é muito importante, né, então, ainda, 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 ainda tem muito disciplinas que não avaliam, né, então, o que a gente sempre fala com os estudantes aqui dessa disciplina, assim, vocês vão aprender a avaliar os trabalhos sem depender dos professores, né, isso que é a riqueza maior, né, aprender uma metodologia que você não precise, que você possa caminhar sozinho, né, que, enfim, então, esse treinamento exaustivo, né, a gente, quando logo de cara que nos procuram para a disciplina, a gente agradece e fala, olha, vocês vão lidar com a complexidade, é mais difícil, mas é o que a gente acredita, que o mundo é complexo, as pessoas, os lugares, as relações, né, e aí, fique aí esse legado que vocês nos deixam para todos nós, né, esses professores até mesmo do Brasil todo, então, tem gente aqui, a Kátia Conserva, que foi uma orientanda de mestrado, falou, foi meu professor na década de 80, a Cristiane Ignance, professora da FAO, também passou por aqui, né, e é importante, vocês falaram, como é que tem acesso ao livro, Maria Elana, é na editora do professor Frederico Borges de Holanda, né, FBH, é Frederico Rosa Borges de Holanda, as iniciais é o nome da editora, é, aí, a gente, pode te mandar o link da editora, a gente tem aqui em casa também, que, eu não sei quantos livros o Fred tem lá, é como, o Fred está aqui em Brasília, porque às vezes ele está lá no Ceará, então, tem, mas tem acesso pela editora e tem alguns aqui em casa também, aqui na 103, a gente está devidamente confinado, na 103, agora, só que a gente tem dificuldade de remesso externo, porque nós continuamos até liberação via vacinas, não, o nosso grupo é o próximo, nós estamos agora, mas nós continuamos bloqueados, né, não tem possibilidade de remessa, o máximo que a gente faz é poder deixar na casaria do prédio, qualquer coisa assim, ou então, máscara com máscara lá, na nossa porta, a gente está com esse problema, esse bloqueio, na verdade, total, em relação às filhas, né, de todos, em função aí de comorbidades, né, não é só questão da idade. Vamos deixar, então, o site... De qualquer forma, eu deixo, eu passo o endereço da editora, direto eletrônico, né, da editora FH, eu sempre tenho que fazer a minha unidade também para lembrar das letras. É, então, o professor Holanda... O professor Holanda podia deixar o site aí da editora, já que ele está aqui, aliás, quero comentar que o professor Frederico Holanda sempre foi também nosso palestrante aqui com aulas magnas, né, Então, assim... Então, já temos toda a cobrancel prontinha, né? Não apenas a cobrancel, mas todo o conceito de arquitetura também. É, e aí, ele sempre nos apoia também, e, enfim, ele anda fazendo umas lives por aí também, quem sabe, mais para frente. E filmes, e filmes, tem o professor Valero para a gente chamar também, enfim, vamos... Enfim, vamos lá, estudantes aqui presentes, alguém quer se manifestar, vamos lá, estão com... Ficam meio acoadinhos, assim, cadê vocês? Professora, eu deixei o link do livro aí no chat. Ah, ótimo. Coloca lá, Luana, por favor, que tem que ser administrador do YouTube. a Luana coloca lá. Então, vamos às perguntas aí, gente. Queridos estudantes. Vamos? Pode falar qualquer coisa, trocar figurinha, perguntar qualquer... Não precisa ficar com medo, não. É que está no começo do semestre, então eles ficam ainda cheios de... ainda não sabemos direito as coisas, não tem nada disso, são as vivências que vocês têm, vamos trocar ideia. Professores, boa tarde, aqui é a Luísa. Eu achei muito interessante, vocês estão me ouvindo? Eu achei muito interessante o último slide. Eu até coloquei no grupo aqui, que a gente tem um grupinho da turma, no WhatsApp, porque, assim, é uma coisa que eu noto que, não só eu, mas muitos alunos da FAO, às vezes se ressentem, principalmente nas disciplinas de projeto, dessas orientações mais objetivas, no sentido que vocês falaram no último slide, não basta dizer que o projeto está melhor, ou está pior, ou colocar um papel em cima e sugerir alguma coisa por conta da experiência, dos professores, que realmente são mais experientes. Eu achei bem interessante essa abordagem de justificar, digamos assim, o porquê desse ou daquele caminho, baseado justamente nessas dimensões, na percepção dessas dimensões da arquitetura, que a gente, às vezes, até sabe empiricamente, muitas vezes, mas não saberia corrigir pela falta de experiência, ou não sei nem se o nome seria corrigir, mas não saberia melhorar, digamos assim. Então, só para falar que eu gostei muito dessa abordagem final que foi dada aí ao ensinamento de vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada. A gente agradece, Luísa. Agradeço e isso dá muito papo ainda para frente, a gente conversa. Muito obrigado. Mas aí, gente, vamos sem ficar... Quem mais? Se habilita aí. Alguém está assustado com tanta informação que a gente colocou em tão pouco tempo? Se tiver, fique calmo. Não se apode, não. Não se apode. Eu estaria curioso por saber se vocês, em algum momento, porque você está no sexto, sétimo semestre, sei lá quanto, vocês ouviram falar de alguma coisa dessas. É uma curiosidade. Não, eu nunca tinha ouvido, não. Então, como é que você, por exemplo, procurava soluções projetuais, não sei, algum edifício, imagina, sem saber o que você, concretamente, estaria procurando melhorar? É exatamente isso. Desculpa, pode continuar. Pronto, já acabei. Sim, gostaria de ouvir você. É como a Luísa falou, assim, muitas vezes, a gente só tinha a base do professor falando, estava certo ou errado. Algumas referências na internet também acabavam aparecendo, mas nunca foi. Quando o professor falava que está errado, explicava por quê? Nem sempre. nem sempre. Aí que está, não é? Então, você voltava para casa sem saber... Exato. Sem saber. Qual era a próxima linha? Estou fazendo a caricatura. Qual era a próxima linha para corrigir o quê, não é? Exatamente. Isso que sempre preocupou. No primeiro slide, fala lá, está entendendo? Da tese, não é? Qual foi a tese de que a gente, tanto no ensino, quanto no trabalho profissional, não se entendia, ou chutava, ou, sei lá, orientava errado, e não sei quantas coisas mais, simplesmente porque não existia clareza em relação a essas coisas. Sim. o esforço dos professores nesses 15 anos foi de botar, está entendendo, uma certa sistematização, uma certa teorização. Agora, a originalidade não está nisso, porque você não escapa disso. Não é? O que não cheguei a comentar, porque até estou um pouquinho emocionado com o Eduardo Galeano, não cheguei a colocar que tanto para o aluno quanto orientador, o domínio dessa teoria que está sendo oferecida. eu não sei se é... Você também deve saber que as teorias são teorias, são... Primeiro são hipóteses, depois você vai vendo. Algum dia você diz, mano, acho que está explicando. Acho que está descrevendo, explicando as coisas e faça trabalhar com essas coisas. E dois séculos depois, está entendendo, alguém está alerta lá que não é o Sol, mas é a Lua que está no centro. Todas aquelas coisas, não é? Então, essas coisas podem ir mudando. Mas em relação a não ter, está entendendo, uma teoria que te descreve e explica, a ter uma que te estão oferecendo e você lá na frente pode chegar à conclusão de que estava tudo errado e não sei o que das coisas, mas eu prefiro caminhar e eu vou já colocar. Eu caminhei, gente, eu caminhei muito bem, está entendendo, nos últimos 10 anos com essa teoria de mencionar, mas muito bem, inclusive nos processos participativos, está entendendo? Quando você começa, digamos, vamos organizar a participação, vamos começar a ver os problemas que vocês têm no bioclimático, conforto ambiental, que você explica rapidinho. então vamos nos concentrar nos problemas de sol, sombra, sol da manhã, ofuscação nas vias e não sei o que das coisas, mas quando a velhinha levanta e fala, o problema é que o ônibus que eu tomo para ir passa a 35 mil, você tem condições de dizer, não, isso vem, está entendendo, agora estamos falando essas coisas, e isso funciona, posso garantir que funcione, que as pessoas se disciplinem, que as pessoas fazem um esforço, que você realmente, digamos, os processos participativos, em vez de ser um faroeste, está entendendo? Você organiza, digamos, as coisas e vai chegando a certas conclusões. pode até deixar, inclusive, dever de casa para ele, para os que, os técnicos da prefeitura, a gente fornecia, está entendendo? Quer dizer, umas 40 conversas que a gente tem por aí, não sei se a Lisa recebeu em algum momento. Qual, Guter? Qual? Com as conversas, toda uma série de textos que o pessoal recebia, o que é um plano diretor, o que é, sei lá o que, patati, patatá. Eu posso até fornecer para vocês. Eu quero, sim, não recebi, não, eu quero. Eu estou montando, antes de morrer, vou montar um blog, um blog. Não, porque agora, agora é o momento, só para aliviar um pouquinho a conversa, não sei lá, é o momento, onde você faz o balanço, está entendendo? Sim, sim. O que você produziu, olha, tem, Tony, o dia em que esse apartamento pegar fogo, vai embora, tanto papel que tem acumulado e guardado, essas coisas. O que é que a gente vai fazer, eu vou organizar um blog. Mas eu vou adiantar, está inclusive anunciado no slide duas ou três conversas que a primeira coisa que eu vou fazer amanhã é mandar para a Lisa, mas eu vou colocar todas as coisas à disposição. Certo? Bom, não sei por que eu falei isso. O Gunter, o Joy falou que ainda tem as apostilas, o professor Gunter, de 1985. eu tenho antes de 2005. A Nara, filha, a Nara apareceu aqui, falou que foi, tem uma socióloga que cresceu nesse ambiente tão rico de produção e construção e está sempre aprendendo. O Joy já está querendo o livro, falou que sugere que os alunos façam o estudo e depois os professores façam o encontro virtual para que os alunos comentem sobre as dimensões morfológicas, enfim. É sobre... Vocês que sabem, como a gente colocou de início, e a Maria Leina, olha, o universo de informações é vastíssimo. Obviamente, que em duas horas não dá para esgotar. Sim. A ideia era realmente animar vocês a pegar uma pontinha, a pegar qualquer pontinha das coisas que... Não, eu sempre, sempre me interessei por, sei lá, organizar cozinhas para ver. Então, vamos pegar lá a ergonométrica e não sei o que outras coisas, mas... E vamos começar por aí. Você não vai esgotar isso em seis meses, você não vai esgotar isso até o final da formatura, vocês não vão esgotar isso durante a vida profissional. Só lá, quando chegaram a 70 anos de idade, com a gente, que você... Pá, agora sim. Agora eu gostaria de começar tudo de novo. até, inclusive, os processos de ensino, quando a gente falou lá de 1980, essas coisas. Em 1980, eu dava aulas horríveis. Eu não sei, inclusive, como é que a UNB não me botou para fora de aulas tão horríveis. todos nós, não é? Faz parte. Pouca gente melhora sempre, não é? A gente tem... Na verdade, a gente aprende sempre, não é? É isso que... Agora, eu acho interessante o que eu complementar a questão da participação, o quanto, no plano de Parnaíba, houve uma participação do início ao fim do processo. Geralmente, as reuniões com as populações, as obrigatórias pelo Estatuto da Cidade, elas são, geralmente, feitas só com resultados e não no processo. Durante esse plano, por exemplo, eu acho que muitos outros na Topocast, que eu desconheço, estou falando de Parnaíba, que eu conheço. desde o início. Então, o quanto a comunicação, ou, digamos assim, o despertar das expectativas, sabe? E essa compreensão de que existem características dos lugares onde eles vivem, tem a ver com elas, isso é muito fácil. Usavam aquelas folhas grandes de papel sulfite na parede, sabe? e o potencial mágico nas reuniões com a comunidade desde o início. Estavam lá seis tiros de papel, sabe? Foto aérea de Parnaíba, as pessoas se localizavam, olha aqui a minha casa, aqui a minha casa, papapá, porque a foto aérea é ótima para se localizar, entendeu? Agora, vamos lá. E você vai classificando. A Belinha falou da questão do ponto do ônibus que ela esperava na chuva ou no sol ou qualquer coisa. Ah, isso aqui vai para cá, vai para essa. Ou outra palavra, a questão de distância que andava, que era muito grande, é que vai lá para o funcional. E durante todo o processo eles participaram, e não apenas com os resultados. é lastimável. Eu tenho muita notícia de alguns planos diretores para lugares que são círculos históricos, que eu tomei conhecimento graças ao pessoal da Bahia, do sexo, nos contatos todos que eu tenho aí desde os anos 80. Enfim, uma sistemática de aulas. Mas que são lamentáveis, só para cumprir, entendeu? E assim, quase como uma... Sem fazer parte do processo. Então, por isso que eu falei, essas diversas possibilidades de encontros desses dois lugares, e que é uma troca de saberes. Comecei trabalhando em favelas. No início da minha vida profissional, fui como estagiária e ainda estudante, com o Carlos Nelson, que era do Santa, o bolo emblemático, assim, precocemente parecido. E no momento em que as favelas do Rio estavam sendo extintas, em que era necessário ter um plano urbanístico, porque o que pegava, em termos legislativos, é que não eram áreas consideradas urbanas. Então, como estagiária, subindo morro, descendo morro, passando por bala, aquela coisa errada toda, foi o que decidiu todo o resto da minha vida, daí, para a gente ir para frente, mais ainda. Até então, eu não sabia o que eu estava fazendo na escola de arquitetura, realmente, não me motivava. E, desde aí, me parece que essa sensibilidade é muito aguçada. Por quê? Porque as pessoas vivem, as pessoas sofrem na hostilidade, assim como elas celebram também as questões positivas, não é? Quer dizer, enfim. Então, me parece que não é uma questão que assuste, a questão dessa aproximação, nem no ensino, nem na própria profissão. Nós precisávamos ter consciência disso, nós profissionais, tanto profissionais praticando projetos, vamos dizer assim, quanto ensinando, quanto em funções de gerência, né? De ter essa noção do quanto nós aprendemos com aquelas pessoas com as quais nós trabalhamos. Principalmente, na questão do urbanismo. Acaba sendo muito prazeroso. Sim. É um prazer, é uma delícia. Essa dimensão comunitária dos seus pais e nisso todo dia, eu morro de inverno. A gente faz muita extensão, né? Desde o escritório modelo com o periférico. O periférico, nós temos 30 trabalhos finais da ação que foram extensão, né? E isso que o Gunter falou, acontece assim, o fato da gente sistematizar a maneira de trabalhar, analisando essa forma com esses atributos e é muito importante para a gente não se perder, para a gente escutar e entender. A gente ainda usa uma linguagem que da minha tese de doutorado, que eu trabalhei em linguagens padrões, Alexan. Então, além das dimensões morfológicas, na hora da programação, a gente trabalha com códigos, como você já começou sistematizando nos efeitos da top receptiva, aqueles padrõezinhos, né? Então, a gente começou a trabalhar muito essa questão dos padrões, dos códigos, né? Para poder ter uma linguagem também mais fácil e tal, assim. Mas a sistematização é muito importante e também a análise da forma urbana, porque, como o Gunter falou, eles têm muitas expectativas, né? Então, se você já vai com essa escuta ou com esse óculos, né? Para poder observar mais de perto, fica mais fácil, né? É uma troca, é um aprendizado, tanto para a gente nessa troca, quanto para eles, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. E o próprio Christopher Alexander, ele fala, assim, que a metodologia dele faltou, uma metodologia de análise da situação, né? Que vocês fazem tão bem. Ele fala disso, assim, né? Que ele foi decodificando, né? A questão da qualidade sem nome, da forma e tudo mais, a forma urbana, mas que ele não teve um trabalho de sistematização da problemática, que é o que vocês fazem. Por isso que eu sempre uni as duas metodologias, assim, né? Como vocês dizem, a minha terra do outro lado é a metodologia das metodologias, né? Mas que sempre está presente as dimensões morfológicas em tudo que a gente faz, seja agrupando daqui, sistematizando ali, é um legado realmente que vocês deixam e que os estudantes possam usufruir disso e o Brasil inteiro, né? As escolas de arquitetura. não é só usufruir, eles têm que assumir e continuar desenvolvendo e aperfeiçoando. Se acreditarem na dimensão védica, eles têm que pular de cabeça, estão entendendo, para levar ela a uma situação tão paradigmática quanto as outras. Sim, isso aí. Alguém quer falar? Natália, Vânia, acho que teve que sair por causa da bebezinha. Natália? Eu estou aqui. Ah, Vânia está também. Ainda estou, ainda estou. Não, só quero agradecer, só dizer que é um prazer enorme assistir sempre às aulas. A professora Maria Leia, eu nunca perdi as aulas desde que eu cheguei na PAU, né? Eu ia sempre ao PAU assistir ainda antes de fazer parte da disciplina e foi um prazer ouvir também o professor Gunter, então só mandar um grande abraço e agradecer bastante. Obrigada, você também. Vamos ter muito para conversar depois com a turma nas próximas aulas, né, Luísa? Sim. Então, vai ser muito bom. Obrigada. Obrigada. da minha parte, eu queria dizer que foi um prazer revê-los, né, com ex-aluna é muito bom poder sempre revê-los e deixar aqui muita gratidão porque eu aprendi muito com vocês. Obrigada. Imagina a Natália, obrigada a você. Alguém quer falar? Meninos, tão tímidos, você está no começo do semestre, né? A gente também nem se conhece direito ainda, né, mas é assim que a gente trabalha com essa ação dialógica com os estudantes também, né, ouvindo. Mas, enfim, Luana, cadê a nossa super monitora bolsista? Olha, gente, essa Luana, a gente não vai deixar ela sair do PU de jeito nenhum, olha lá. Ela faz tudo, tudo, pensa, você fez o site, né, Luana? Faz contato com as pessoas do Recandazemos, organiza live, enfim, né? Nossa, foi muito incrível assistir essa aula, porque eu já estou no terceiro semestre como monitora da Lisa, né, e eu acompanhei, fiz a matéria já há um tempo, quase dois anos. E com as dimensões, né? E, sim, com as dimensões que tanto fala da Maria Elane, do Hunter, então, tipo, ouvir isso de vocês ter essa aula foi incrível. A gente pode até mandar os trabalhos, o seu trabalho para eles verem, né, das dimensões como ficou. É. É. A gente gostaria, na verdade, de ter uma, eu acho, não sei se estão falando pelo Google, mas por mim, porque você me diz, principalmente para os alunos que estão nos assistindo agora, a gente gostaria de ter uma maneira mais leve de trazer isso tudo. Sabe? Nós ainda temos, eu acho, uma maneira muito pesada de trazer esses elementos assim à primeira vista. Mas eu já não tenho essa arte. Mas é, mas... De transformação no nosso código, esse código pesado, duro, por causa da arte. O livro, inclusive, falou no meu livro, ele é pesado não apenas no peso, ele é pesado também de leitura. A gente gostaria muito de ter uma, quase que uma tradução. mas é a origem, a origem, ela é, cabe a nós, a nova geração, as outras gerações, de traduzir. É o que a gente tem feito, né? E nessa tradução, coube a gente agrupar, né? De uma forma que todas as dimensões estão ali, mas que agrupadas ficaram mais rápidas. Então, a gente não extraiu as dimensões, elas só estão agrupadas para que fosse mais fácil, mais rápido de... Mas isso é com prática, né? Quantos anos, olha, eu entrei em 2005, quantos anos que eu trabalho com isso, né? Nossa, é. 15 anos com as dimensões, a gente sabe fazer alguma coisa, não como vocês, mas de outra forma. De forma alguma. Com a Lisa foi uma troca, uma troca de saberes bastante desvantajosa. Porque eu acho, quer dizer, para mim, a questão da sustentabilidade, abriu uma porta, então foi muito inigual, digamos assim. Foi uma coisa assim, imensa, e um universo imenso, que eu, de forma alguma, tive possibilidade de me aprofundar, mas tive um amor à primeira vista. Então, acho que foi uma troca, né? Dimensões para cá, e também dimensões não para cá, e também desatabilidade para cá. Eu agradeço muito por essa oportunidade, Lisa, sabe, desse encontro, né? Porque, bom, não é? Olha, porque a gente tinha, inclusive, uma certa, até hoje, a gente, inclusive, não tinha isso até hoje, até ontem, quando eu levava aula há pouco tempo, né? Sempre o material sobre sustentabilidade, o básico, assim, para a gente trazer essa questão, né? E não trazer de uma forma mais, de uma forma superficial, quase que associada à matriz de medicamento ecológico, que é muito precário, né? Na verdade, é uma troca de saberes que aconteceu, muito prazerosa. Ai, que bom, então, gente. Olha, isso vai ficar gravado, vocês podem, divulgar para as escolas de arquitetura aí, acho que são 11 hoje, Guter, que nós temos 11 escolas de arquitetura no DF? No DF, são 11. São 11, né? dá tempo de divulgar isso aí, para deixar esse legado aí, que é muito importante, né? Um legado aberto, né? Sim. De forma alguma, a gente acredita que isso seja, um final, de forma alguma, uma fase, chegamos até aqui, e como eu coloquei inicialmente, de 2017 para agora, 2021, nossa, as coisas mudaram muito na nossa cabeça. Ah, então, tem, é, imagino que isso que a gente não está se dedicando, efetivamente, é isso, o que a gente fez é não parar de pensar, inclusive, afastados, efetivamente, o da doença é como rotina há seis meses, dois meses, mais ou menos, desde agosto, né? Que não vão dar mais aulas no meu, então, nós, mas a cabeça continua funcionando, né? A gente continua pensando, continua, então, tem, é efetivamente uma oferta do que conseguimos fazer até agora, tá? Pode estar equivocado, ou a gente pode mudar, assim, como esse produto pode, deve ser modificado, sem dúvida, é, mas isso mesmo, é isso mesmo, faz parte, mas o aprendizado é fantástico, para vocês terem uma ideia, assim, eu estava lembrando, acho que eu falei com a Natália essa semana, no Periférico, né, quem quiser o site é periferico, unb.com, nós temos dois planos de bairro feitos pelos estudantes, né, de trabalho final da ação, que foi do Átila Rezende, na Vila, na Santa Luzia, que a gente está com o projeto grande extensão lá, ajudando a não remover 18 mil famílias, então, esse plano de bairro compõe uma série de trabalhos, né, de pesquisa, de tudo, né, de pipique, de mestrado, guarda-doutorado também, e também de, o plano de bairro da Vila Cauí, e em 40 anos ainda não tinha sido feito um trabalho, né, que o Pedro Arnésio fez, né, e os dois foram monitores da disciplina de PU, e trabalharam muito com as dimensões, assim, naquela época a gente, né, trabalhava fortemente, assim, com mais tempo, né, de dedicação, e isso, ficou pra eles, assim, que a hora que vai trabalhar um plano de bairro, que é um momento de muita escuta, eles já sabiam a parte técnica, então, assim, é isso que fica, né, assim, você vai pra campo, você vai pra trocar, você vai com o processo participativo, mas você tem muita coisa, muita informação técnica dentro e favorece, né, que é essa sistematização, esse olhar, essa, né, esse processo de ver o desempenho, analisar o desempenho, então, assim, fica aí, assim, eu fiquei emocionada quando eu lembrei disso, que os dois planos de bairro são trabalhos complexos, difíceis de ser feito, os dois foram monitores da disciplina, né, enfim, então, fica aí, então, gente, olha, são cinco e meia, vocês cumpriram o tempo, vocês correram a toa, viu, porque... A falta de prática. A gente só não fez intervalo por causa da gravação, né, pra não atrapalhar a gravação, normalmente a gente faz um intervalozinho de 15 minutos, 10, 15 minutos, mas com a gravação ia ficar ruim pras pessoas, né, e pra... Mas a gente tem muito a agradecer, quem sabe a gente vai fazer outras coisas lá na frente, né, outros eventos, mas a gente agradece demais, viu, assim, essa generosidade, de estarem aqui passando a tarde com a gente, enfim, agradecemos demais, viu? Podemos encerrar, então, gente, querem falar mais alguma coisa? Sejam felizes, olha, não é pra gente se infelicitar com tudo isso que a gente trouxe, não, é pra... Deu pro planeta pra isso, e cuidem-se, é isso importante, cuidem-se, de usar máscara, afastamento, e de nós mãos, que até chegar lá. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada.